Deixa eu falar pra você, lembra aquele dia que a gente começou a brincar? Pois é, eu acabei engravidando, olha o tamanho da minha barriga querido, nós vamos ter um filhotinho, eu tô com muito medo, o meu pai vai me matar querido, o que que eu faço? Você está grávida? Ah, meu Deus, eu não acredito, sério? Você está grávida? Pode ficar despreocupado que eu vou sumir, não, meu Deus do céu, eu vou fugir daqui, sai fora, eu vou criar filho, nada, eu sou novo, eu ainda quero namorar com muitas tigresas, vou cair fora daqui, eu vou assumir, não assumir, Deus é mais. Ai, meu Deus, aquele descarado sumiu, ele me abandonou, meu pai vai me matar, já sei o que eu vou fazer, eu vou fugir, eu preciso ir embora pra bem longe, se eu voltar pra casa, o meu pai vai me matar, eu preciso criar o meu filho sozinha. Nossa, meu Deus do céu, Bang, sai, sai, ufa, saí, mãeê, você deve ser minha mãe, tá babando, mãeê, oxi, mãe, eu que nasci agora e você tá sangrando, mãeê, ei, 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 gente, o que aconteceu com minha mãe? Mamãe, 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 mãeê, mãe, levanta, mãe, peraí, por que ela não tá se mexendo, ela não tá respirando? Minha mãe está morta, ah, não, não acredito, quem foi que fez isso com a minha mãe? Mamãe, eu não acredito, por que fizeram isso comigo, com minha mamãe, olha isso, mamãe, mamãe, o que que eu vou fazer agora? Eu estou sozinho, não tenho ninguém pra me ajudar, cadê meu pai? Meu pai também não tá aqui? Ai, meu Deus, meu pai não tá aqui e nem tá morto, então deve ser emprestado, deve ter me abandonado, só pode. Gente, o que que aconteceu com minha mãe? Me conte, por favor, eu estou muito triste, o que aconteceu com ela? Eu preciso, mano, eu não sei o que fazer, eu não quero ficar sozinho, mas, infelizmente terei que deixar minha mamãe aqui. Não, não vou deixar ela assim, vou cavar aqui, cadê? Vou cavar, eu preciso cavar, não posso deixar minha mãe sozinha aqui, não vou deixar outras pessoas engolirem minha mãe. Mamãe, pronto, pelo menos enterrei você, descanse em paz, mãe, eu não sei se eu irei voltar aqui algum dia, né, mas se esse dia acontecer, eu irei vim te visitar. Opa, mano, tamanho daquele ali, velho, e eu, hein, ele foi por lá, eu vou por cá, quero minha não. Vou agora, eu preciso treinar, eu preciso ficar forte, porque como eu sou um bebezinho, um filhote de tigre, eu não posso ficar dando bobeira por aqui sozinho, né. Vou aproveitar e beber um pouquinho de água, aqui tá bem quente. Mano, ai, meu Deus do céu, pula, 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 sai fora, rapaz. Mano, vem de longe, um escorpião é pequenininho, velho, olha o tamanho desse bicho. Meu Deus do céu, bag, ai, ai, não, calma, calma, pula pra lá, pula pra lá, ainda bem que meus pulos são bem longe. Lele, lelelelelelele, lelelelelelele, não, mentira, mentira, mentira. Nossa, foi por quase, vou parar de brincar, vou parar de brincar, vou cair fora. Eu acho que eu não consigo vencer esse escorpião, será que eu consigo, ele é muito maior que eu. Calma Toma, pula Ai, mano, ele meio acertou um pouco Pula, acertei Ó, eu fiquei um pouco lento Pula, que isso? Meu Deus do céu, Bergui Meu Deus do céu Que barulho é esse, véi? Toma Isso, pula Eu preciso tentar acabar com ele, mas sem contato de frente, mano Tá fugindo Fugindo nada Toma Tá fugindo Só que eu tô envenenado Boa Consegui, mano Eu não vou entrar nessa de ficar parado com medo Eu preciso enfrentar os meus medos Só que eu não vou entrar nesse canyon, não, mano Eu não vou, não Eu preciso enfrentar, acho que eu mesmo fui refutado agora Ah, vou ter que entrar de qualquer jeito Só que eu vou seguindo o lago Por quê? O lago tem mais chances de sobrevivência E lá não, mano Se eu sair do lago aqui, ó Pelo menos eu posso beber água Posso comer uma carninha e continuar Olha pra isso Que caverna legal Dá pra fazer uma ótima morada por aqui, véi Vamos lá Vou pular aqui E preciso continuar treinando Eu preciso ficar bem forte Só que eu quero saber uma coisa A minha mãe, eu sei que morreu Eu não tenho mais mãe Mas o meu pai não estava comigo Não estava perto da minha mãe Mano, vai assustar outro, rapaz Pelo amor de Deus Não fala um negócio numa hora dessa da noite, não Rapaz Tu é doido Depois do... Depois de um dia cheio aqui Tu vem pra cá assustar os outros Escorpião Escorpião É Tu é doido Uma hora dessa o bicho vem assustar os outros Oi, mano Que bicho rápido Pois é Como eu estava falando Eu não tenho pai Será que ele não fugiu Ai, ai, carnotauro Meu Deus Briga lá Sai Corre Foge Foge Não, com carnotauro não dá não, véi Eu acho que eles estão... Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus do céu, Berg Meu Deus, calma Calma, pula Jesus, eu vou morrer Eu vou morrer Meu Deus do céu Eu estou virando espetinho Olha pra isso Ai Vou virar café da manhã de carnotauro Com tigre de desabro e com tudo Vai Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pelo amor de Deus, gente Eu não quero morrer Ai Um dente de desabro está me acompanhando aqui Sai Eu vou pulando, véi Com tigre de desabro não dá pra brincar, não Mano Olha, tem uma gentávez aqui Olha, o tigre de desabro Meu Deus Está vindo dois tigres de desabro Eles são... Eles não são meus amigos Se eles fossem meus amigos Eles estariam tentando me salvar E não me prejudicar Mano Eu acho que eu nasci no pior lugar, véi Está cheio de dente de desabro aqui Só que eles são todos blacks Eles são todos... Calma Calma Ai Meu Deus Que isso? Pula, 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 filhote Pula, pula, pula Meu Deus do céu Calma, se esconde Vai, mano Para Socorro Socorro, Jesus Marinho José Jesus Calma Ele desceu Ele voltou Pula Pula, lazarento Pula pra tu ver se eu não te arrebento todo Pula pra tu ver se eu não te arrebento todo, rapaz Oxi Não precisa nem que eu to medo de tu, é Hã 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 Não precisa que eu to medo de tu, rapaz Por aqui se tu é tigre de verdade Pula Hã Dá bem que ele não pulou Que se pular eu tava lascado Hã Mano Que susto, véi Meu Deus do céu, véi Que isso, mano Ai Meu Deus Tá vindo é dois Eu tava brincando, moço Pelo amor de Deus Eu tava brincando, rapaz Eu tava brincando Para com isso, rapaz Gente do céu Ah, meu Deus Rápido não Rápido Não Não Uta rápido não 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 Meu Deus do céu Que isso, véi Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mas eu não paro de correr Não, véi Não dá não Meu Deus Esses bichos querem me matar de qualquer jeito Gente, eu sou o filhote Cadê a lei das crianças aqui Da Maria da Penda Do Maria José da Penda Da criança da Penda Do que for Rapaz Gente Não dá pra sobreviver aqui não E olha que eu sou um tigre Eu sou um tigre e é tigreza Acho que eu sou um tigre Eu sou um tigre Eu sou um tigre mesmo E tô babando toxina Então eu sou um tigre tóxico Tóxico Não, tóxico Véi Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver aqui não, mano Todo bicho que me vê Quer me matar Ter os homens da própria espécie Aí não tem como sobreviver Desse jeito fica difícil Cadê a lei que defende os tigres Não dá certo desse jeito não Já não gostei Eu não gosto de brincar dessas coisas Eu não gosto Ai meu Deus do céu Sai, sai daqui Meu Deus Já começa me ferrando Meu Deus do céu, mano Sai daqui Meu Deus Sai velocidade rápido Me deixa em paz Eu quase não tenho carne, filho Pelo amor de Deus Sai fora Aí Olha aí Vem cá, rapido Vem cá, vacilão You beautiful You beautiful Ih, quase Ih, o cagão Olá, Marilene Cagão Ah, mentira Mentira, 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 mentira Ah, mano Ele conseguiu subir É mentira, rapido Eu tô brincando, mano Eu tô brincando com você Trouxa Trouxa Ele subiu Ai, meu Deus, mentira Eu tô brincando Não é você não Trouxa, sou eu Trouxa Ah, boa Agora vai cair na boca Do, do, ai De um giganotossauro, véi Eu só tô mal Passar com medo Pelo amor de Deus, gente Me salva aqui Produção Manda resgate, produção Não Não, produção Não, o que, produção Pelo amor de Deus Socorro Aqui, ó Vou passar pelo buraco O buraco aperta Quero ver ele passar Ha, ha Ha, ha Não pegou, não E eu não vou ser abatido De qualquer jeito, né, véi Não vou mesmo Ha, ha Ih, o Velocirrapto cagão O giganotossauro cagão Aonde Vocês vão conseguir Acabar com o bebezinho Tigre tóxico Aonde, fio Aonde Já nasci sem mãe, meu filho Sem pai Quem nasce sem mãe e sem pai O negócio é doido Ai, ai Vocês acham o que? Agora Eu vou Eu sou um filhotinho ainda, né Eu preciso comer bastante Me fortalecer Pra crescer E encontrar uma parceira Porque eu não quero ficar sozinho Pra sempre, né, mano Eu preciso fazer As coisas que tem que ser feitas, né You beautiful Vamos lá Então eu vou Comer bastante Até chegar a minha fase Adúltera Ah, meu Deus Nem chegar a minha fase adulta Em paz Eu não posso Tem que sair daqui Gente sangrando Opa Olha o que temos aqui A primeira tigresa Que eu vejo Desde que cheguei A minha fase adulta Não, adulta não Moça Adulta Adulta Opa Tigresa Quer ser minha Minha namoradinha Ou não Tô vendo que você tá sozinha Por aqui Você quer namorar comigo? Quer me namorar? Mas é claro que eu quero Não tenho nada melhor Pra fazer mesmo É É Não tenho nada melhor Pra fazer Só a última opção Antes É Melhor ter uma Ser falta de opção Do que não ter nenhuma opção, né Eita, mano Segura É assim que se caça, rapaz Hehehe O tigre tóxico aqui é o brabo Vamos Eita, o bicho tá babando mais que tudo Baba não, filho Baba não Que não acaba ainda não Vamos Eita, bem aqui do céu Boa Isso aí Hehehe Querido Querido Vem aqui Eu preciso falar com você Querido O que? O que você quer, parceira? Venha Vamos conversar ali É muito perigoso Pra gente parar Vamos parar por aqui O que ela queria falar Que assumir É, meu Deus Ah, tá aqui, ó Hehehe O que foi, parceira? Pode falar o que você tem pra me dizer O que que é? Que você parou assim no meio da caçada Pra me dizer Pelo amor, parceira Aí Aí não dá, né, véi Querido tigre Eu preciso te dizer Eu estou esperando Um filho seu E você vai ser papai Temos que procurar um novo lugar Pra gente morar Eita Agora que lascou-me Eu vou ser pai? Rapaz Deserto Tá difícil Pra achar comida Pra dois Imagina pra três Jesus É, mas Fazer o que, né? Se você teve um filho A gente vai criar Bora É, agora vamos esperar Nosso bacurizinho nascer, né? Vamos ver se vai ser Uma garotinha Ou um garotinho É, tava caçando um pouquinho, né? Vamos ver se Meu filhote já nasceu Minha esposa tá aqui já faz tempo, mano Não nasce menino Tu é doido Eita Nasceu Olha pra isso, velho Que lindo Pera aí Deixa eu me aproximar aqui Que eu preciso ver ele Melhor, mano Olha que Tigre feio da peste Gente Que bichinho feio Mas Mas meu filho, né? Fazer o que? Pera aí, velho Pera aí É, eu também sou feio Então deve ser meu filho mesmo Olha pra aí Ó, parceira É, melhor você ficar com ele aqui Porque eu vou sair pra caçar Mais um pouquinho E vou trazer comida pra você Tá bom? Fica cuidando do nosso pequeno aí Porque mesmo ele estando com saúde, né? É bom deixar com mais saúde Porque tem que Esse menino precisa ser Muito saudável Pra compensar Entendeu? Tem que ser forte, saudável É ágil E tudo isso Porque se não for Não vai casar nunca Tchau, parceira Vou caçar É, vou ver meu filhote Fazer o que? Ai, ai, ai E aí, querida Como é que você tá? Tudo bem? O corno já foi embora, né? Pelo jeito Fica ver meu filho Olha que meninão lindo, cara Minha cara, velho Ó Minha cara Ainda nasceu azulzão Aquele corno não percebe nada Pelo amor de Deus O menino nasce a minha cara E ele não percebe Mas é um trouxa mesmo Não fale assim dele não Porque Ele pode chegar a qualquer momento E você sabe que ele é muito forte Não é mesmo? Então É melhor você sair fora daqui Antes que ele chegue Ele já deve estar voltando Que nada, rapaz Aqui Olha Eu vou falar pra você Se ele chegar aqui na minha frente Agora Eu arrebento ele todinho Meu filho Pensa que eu tô medo dele? Tô medo não Ele fez Você quis ficar comigo Porque você não resistiu Ao tigrão azulão aqui Ao azulão Se ele chegar aqui Eu acabo ele todinho Pode ficar despreocupada Mas o que que tá acontecendo Aqui na minha casa, mano? Minha parceira Tá conversando com alguém Quem é aquele tigre? Peraí Eu vou me aproximar Sem que ela veja Cadê? Aqui assim Dá pra eu escutar Deixa eu ver Isso Vou ficar só escutando Pra ver o que que eles estão Conversando Pois é, tigris Aquele corno Deve estar bem longe também Não tô nem aí não Vou fazer o que? Se ele chegar aqui Eu quebro ele na madeira mesmo Não fale assim dele não Ele pode descobrir tudo Que E o nosso filho não é dele Ele vai ficar arrasado Se ele descobrir isso Ai Tomara que ele não descubra nunca Mas o que? Aquele filho não é meu Eu não acredito Ela me traiu Ai Não acredito Que ela fez isso comigo Eu não acredito Eu vou matá-la Não Já sei Eu vou dar uma surra nele E aaaah Descobri tudo Nem vem pra cima Que eu não tenho medo de você Não adianta Eu descobri tudo Entre vocês dois Você Estava me traindo Sua traidora Eu descobri tudo Ainda mais com esse tigre Feioso aí Horrendo Cara de jegue Eu não acredito Que você teve coragem De fazer isso comigo Mas tudo bem Agora você vai me pagar Seu infeliz Você vai apanhar Agora igual Malavéa Pode vir Você acha que eu tenho medo De você Rapaz Pelo amor de Deus Eu vou arregaçar Com você todinho Vem se tu é mulher Rapaz Vem Olha eu vou lhe dizer Então vê se você é cachorro Rapaz Eu sei que eu tô medo De tu Oxi Vem Mulherzinha Vou te arrebentar Agora mesmo Toma aqui Ainda vou trazer Nossa Ainda vou trazer você pra cá Pra você não tocar No filhotinho Porque ele não tem culpa De nada Isso Vai Ai Meu Deus do céu Já ficou feridinho Foi Ficou feridinho Foi Toma Nossa Ele é muito forte Ele não é brincadeira não Toma Isso Vai pra cima dele Pra cima dele Pra cima dele Vai Ai Não Toma Não Pronto Eu nem vou bater mais em você Eu vou deixar você sangrando aí Pra você ficar sofrendo Não Eu vou correr aqui Mas não é porque Eu tô com medo não Porque eu quero ver Deixar ele sangrando Pode ficar aí Sai Isso Pode ficar sangrando aí Só pra você ficar sofrendo Pera aí Agora também se eu apanhar animais aqui Eu vou ficar com raiva E eu vou querer bater nele Até ele virar mala véia Eu vou pegar agora Vocês acham o que família? Eu pego o filhote E levo pra bem longe deles Como punição Ou não O que que vocês acham que eu devo fazer? Foi bom né tigresa Você me trair Você me trair com esse feioso aí Mas É Foi até bom ter descoberto logo Só assim eu fiquei sabendo a rapariga que tu é E a punição Que tu vai ter É vai ser ficar sem o filhote Ele já me conheceu como um pai E com punição pra vocês dois Eu irei levá-lo Venha filhotinho Vamos comigo Vamos filhotinho Muitos comentaram E eu li os comentários Falando que era pra eu levar o filhotinho Então eu vou levar Vocês vão ficar Sem o filhote de vocês Não por favor Não leve meu filho Por favor Não leve Não leve? Ah tá Ele Eu que criei e cuidei dele Então eu que vou levar Vamos filhote Vamos cair fora daqui Ela Aquela rapaz Se ele gaita Foi me traiu Agora ela vai ficar sem o filhotinho dela Como punição Pera aí Mas quem tá sendo punido É eu ou ela? Pera aí É melhor pensar né mano Eu vou ter mais uma boca Pra dar comida Não Não É meu filhotinho Opa Opa Formiga Olha aqui isso formiga Oxi Uma hora dessa Formiga no sol quente desse Opa aí No sol quente desse A formiga vem me picar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ô filhotinho Meu filhotinho importante Porque ele é saudável Porque o bichinho é feio Eu não estou suportando mais Por isso que eu tava achando estranho Que ele era feio Por isso Ah Agora eu entendi Então da próxima eu já sei Se eu tiver um filho E não for bonito O filho não é meu Vou te ensinar a caçar um pouquinho E logo logo Você já vai tá grandão Vai tá muito poderoso Olha a cobra aqui Vamos comer uma cobra Engolir Não Pera aí Engolir cobra não Vamos só mastigar Não Mastigar também não Vamos matar Vamos matar Boa Tá aprendendo filhote É assim que se faz mano É assim que eu faço Com as cobras Eu agarro Não Pera aí Eu mato logo É filho Passou tanto tempo Eu achei que eu ia ter sorte na vida Mas Eu acabei encontrando a nova parceira Ela é um amor Mas A sua mãe Você já sabe né filho Você sabe que você é meu filho adotivo Mas eu te considero Como se fosse filho Do meu próprio sangue Agora que ela vem A chata Ou vai suportar Vamos lá filho Vamos Já caçamos mesmo A gente vai chegar lá Ela vai ficar falando coisa Tenho certeza Oi querida Oi querida Tudo bem Beijo Tá bem E aí Sua velha chata Tá aí calçando de novo A barriga aí Sem fazer nada Olha pra isso Olha pra isso Bicha feia Olha pra esse corno Você tá tirando onda com a minha cara Só porque eu sou uma velha Eu não gosto de você mesmo não Minha filha merecia coisa bem melhor do que você E você acha que é um bonitão Tomou um corno E agora tá casado com minha filha Vem com esse filhote Daí Pelo amor de Deus Eu não vou falar em nada Eu vou só entrar pra dentro da minha tenda Ah pelo amor de Deus Eu ainda vou aprontar uma pra cima desse cara Ó amor Vou falar pra você aqui Eu casei e foi com você Não foi com esse estrume da sua mãe não Ô velha chata Suportável Eu tenho que caçar pra essa miserável todo dia Tenho que dar comida pra ela E ainda vem falar mal de mim Ah pelo amor de Deus Ó amor Na moral Tem sogra ruim Mas essa minha é pior do que as ruins que tem por aí E ainda mais Vem falar do meu filhote Ele é meu Eu adotei ele É de coração Eu sei que você gosta dele Mas essa velha chata Vem pra cá falar coisa rapaz Pelo amor de Deus Essa velha só tá apestando Nenhum aro funciona mais Gente do céu Ainda vem falar da vida dos outros Ô velha que não presta Querido Pare com isso Ela é minha mãe Me desculpe por ela querido Tá bom Me perdoe Ainda bem que você não puxou sua mãe Você é um amor querida Tá bom Vamos ali querida Vamos Deixa meu nosso filho aí Vamos aliviar o estresse um pouquinho Pelo amor de Deus Vamos caçar ali E vamos dar uma desestressada Querida Porque você é um amor Agora sua mãe Pelo amor de Deus Preciso dar uma desestressada E eu já sei como eu vou desestressar Olha Graças a Deus cheguei em casa Essa velha não tá Obrigado senhor Que ela é suportável não tá aqui Eu vou falar baixo Porque ela é minha parceira Mas ainda bem que ela não tá por aqui Agora o que ela foi fazer Essa velha não sai daqui por nada Eu só fico esperando eu trazer comida pra ela E eu só fico esperando ela morrer também Que já tá só pestana Se prepara meu genro Você vai pagar por tudo que você falou de mim Armei um plano imbatível Vou separá-lo da minha filha de qualquer jeito Nem que eu mande dar uma surra nele Daquelas Ah se eu vou Olá senhor dragão espinhoso Fiquei sabendo que você aqui em toda a região É o mais forte dos dragões espinhosos E é capaz de acabar com qualquer criatura Apenas com o ferrão Não é isso? Eu tenho um servicinho para você Eu quero que você acabe com meu genro Ele é um insuportável Um inútil Por favor Acabe com ele Oxe Oxe É o que rapaz Pelo amor de Deus Só tá me dando essa tarefa Eu já vi sogra ruim Mas que nem você Eu não vi não Vê que o povo diz que sogra não presta Eu não quero é meia de arrumar sogra Mas Você pagando bem E mal tem Não é mesmo? É claro que eu posso fazer serviço Pode deixar comigo Eu iria acabar com ele Mas que sogra miserável é você Vê Eu não quero é meia Você eu só vou fazer o serviço Eu tenho até medo de você Eu não sei nem porque você tá me contratando Porque Quem era pra fazer serviço mesmo Era você mesmo Você não presta não Ai 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 Você vai ficar me insultando Ou eu vou fazer o serviço logo? Não tá mais aqui quem falou Vou fazer o serviço sim Deixa eu só dar um tempinho Pra ninguém notar que estávamos juntos Adeus Pronto Agora eu quero ver o que aquele trate vai fazer Quero só ver Quando ele morrer A minha filha vai ficar sozinha E vai poder encontrar um pretendente bom E o genro meu querido Por favor meu genro amado Vai dar uma caçada pra mim hoje Eu vi alguns herbívoros gostosos naquela direção Você pode pegar pra mim Você sabe que eu lhe amo Eu tenho em você como se você fosse meu próprio filho Não sei não viu Tá caindo bola de fogo do céu Galinha nasceu o dente Tiranossauro cresceu o braço Carnotauro não tem mais um cutoco Alguma coisa aconteceu Parece atrás que tá me elogiando desse jeito Alguma coisa ela quer Eu não sei não galera Mas eu tenho alguma coisa estranha acontecendo aqui Eu tô sentindo que tem alguma coisa estranha Vocês tem alguma coisa pra mim dizer? Se tem Já deixem nos comentários o que que tá acontecendo Cara Porque eu tô com muito medo Presta a ver Tá me elogiando Tanto assim Alguma coisa tem Pode ter certeza Mas Comente aí por favor E clica no sininho aí Se inscreve e clica no sininho Porque se você clicar no sininho Eu vou ouvir o barulho do sino E aí eu vou me alertar Beleza? Rapaz Eu tô procurando Que bicho Que herbívoro é esse? Que aquela veia Tá falando o que tem por aqui Mano Não tô vendo nem um herbívoro grande aqui Eita Tem um Carnotauro aqui Olha lá Ixi mano Não Esse Carnotauro ainda é fraco Mano É o Carnotauro Opa Oxi Pera Pera Um Velociraptor Pera aí Velociraptor Calma Calma Cadê ele? Nossa já morreu mano Mas ele me deu um bom sangramento Eita Ó tem outro aqui Ah não Daqui é um Micro Raptor Esses Velociraptors Ai ai O tigre Cuidado Esse tigre aqui sai do meu território filho Ha Ninguém mora em meu território não filhão Ninguém Opa Ali é o leão mas o piau Aí vem outro tigre Cara esses tigres estão tentando tomar O meu território assim na cara dura filho Não vai tomar de jeito nenhum Achei você seu tigre tóxico Hehe Eu vou contar um segredinho pra você Pois você não vai poder contar pra ninguém depois mesmo Porque você vai estar morto A sua sogra me contratou para matar você E é isso que eu vou fazer agora Rapaz você tem a sorte de ter uma sogra daquela Tá viu velho Porque Por uma sogra mandar matar o gerro A coisa é que eu é feia viu Eu sabia Então era isso que aquela velha tava armando esse tempo todo Rapaz Ela mandou aqui pra me morrer Ó pra isso Só que ela se quebrou Porque eu não vou morrer pra você esse dragão espinhoso Você acha mesmo que eu Tigre tóxico Treinado É expert em batalha Vou perder pra você Eu vou matar você Ainda vou aprontar pra cima daquela velha Eu sou o maior caçador de recompensa que tem em toda a região E você acha que vai me vencer Haha Ah então tá bom Se você acha né Então venha seu bunda mole Eu vou acabar com você agora Só pra você querer Me desrespeitar fio Nossa Ai ai Meu Deus Calma você tem veneninho Tem veneninho é Tem veneninho Então segura aí ó Hahaha Aquela velha achou que ia me vencer Não Aqui ó Dormiu meu filhão O meu poder tóxico é mais forte do que você Hahaha E ainda comi Foi bom saber disso Agora já sei muito bem O que que eu vou fazer com ela Aguardem Aguardem Hahaha Hahaha Pronto Agora eu quero ver véia miserável Tu querer Ficar tentando me matar de novo Vem matar a miserável Mata E ai véia lazarenta Tu gostou de ficar ai na jaula Num pingo do sol durante 5 dias Ah Já deve tá ruim na barriga né sua véia Não morreu ainda Eu pensei que você já tinha morrido miserável Não morre não Essa peste dessa praga é tão ruim Que não morre mano Não morre de jeito nenhum Você vai me pagar por tudo que você tá fazendo Seu tigre lazarento Você vai ver Vá Saia logo Já quebrei aqui Pode sair agora E ó Se você aprontar outra dessa pra cima de mim A coisa vai ser pior viu Pode sair Sua velha lazarenta Ai ó Vai ficar com sua filha Vai comer agora E outra Se você quiser comer a partir de hoje Você mesmo vai caçar Porque eu não vou caçar comida Pra você de jeito nenhum Tá ouvindo né Você não vou não Não adiante amor Olhar pra ela assim não Que eu não vou pegar comida pra ela não Ela não tá véia pra ficar arrumando Queria tudo pra me matar né Então eu também não vou Não vou fazer nada pra ela Querido não faça isso Ela está idosa Já basta que você deixou ela Esse tempo todo presa Ela já deve ter aprendido Essa véia aprender Ô filho O que tinha de aprender Ela já aprendeu no decorrer da vida Isso aqui é pré-histórica Essa mulher que já viveu a Desde o primeiro dinossauro Essa bicha tava viva Pai Pelo amor de Deus Essa mulher aprendeu o que mais Faz o ruim Não quebra a face não Fia Cinco dias de nojar A mulher bicha não morreu O que que vai matar essa ela Nada rapaz Mas eu vou deixar ela aí A tua sorte é sua filha Senão ia matar você Não meu genro Pode ficar tranquilo Me desculpe Eu não vou fazer isso com você mais não Tá bom Me desculpe Vou Vou caçar meu alimento Porque eu aprendi a lição Essa praga vai me matar Ele vai ver Eu vou descontar Eu tô morrendo de fome Aquele lazareno Me deixou cinco dias Eu como qualquer coisa Que eu encontrar pela frente Mas que eu vou aprontar Uma pra ele Eu vou Ainda bem que tem um peixe Aqui na frente Porque tem um giga ali Isso Hum 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 Que delícia Ai meu Deus Eu estava morrendo de fome Tem mais algumas criaturazinhas aqui Vou aproveitar pra comer Hum Mas o que eu preciso mesmo É de um veneno Você já deve imaginar Pra que eu quero veneno Né Não Vocês sabem qual criatura É o Dilophosaurus Sabem Não sabe O que que Dilophosaurus faz Ele cospe nos olhos Das pessoas Das criaturas E deixa elas cegas Isso mesmo É isso que eu quero fazer com ele Eu vou deixar aquele verme solente Cego Ele vai me pagar Eu quero ver o que que ele vai fazer Desta vez Aqui Achei o Dilophosaurus Que eu queria Vem cá Dilophosaurus Oi Vem cá Dilophosaurus Cuspa aqui Cuspa Isso Ah Peguei um pouquinho do veneno dele Muito bom Vem cá Isso Deixa eu extrair mais um pouco do veneno Isso Mais um pouquinho Boa Agora sim vou armar a armadilha bonitinha E ele vai cair Gerro meu querido Vem aqui Olha o que eu trouxe pra você Dois Candotaurus Um pra mim que eu estou com muita fome E o outro é pra você Só pra você meu querido Pode vir Ah Deixa ele comer Esse amarelo aqui está com O veneno de Dilophosaurus Ele vai ficar ceguinho Quando ele vir comer O que que essa vela lazarenta quer Pelo amor de Deus É o que que tu quer vela lazarenta Rapaz Hum Eu estou desconfiado Essa vela não dá um prego Um martelado num prego Pra ninguém Pra trazer carcaça pra mim Aí tem Ainda mais depois que eu deixei ela Cinco dias sem comer Prendo numa jaula E ela está me agradando assim Alguma coisa tem Qual que é o meu vela Qual que é o meu É o amarelo né Ah tá bom Deixa eu te fazer mais um pedido Pode ser Tu faz Ó Vai ali atrás daquela pedra ali Eu vi um Dilophosaurus Passando por ali Faz o favor pra mim Vai lá E traz ele pra mim Que eu vou te comer Dilophosaurus Um Carnotauro Qualquer coisa Junto com o Carnotauro Tá bom Traga mais um Eu fico aguardando Vou lhe esperar Vou comer esse aqui tá Pode esperar Pode ir lá Que eu já vou comer Mas é claro meu genro É claro que eu faço O que você quiser Desde aquele trouxa Que comer aquela carcaça Ele vai se arrombar todinho Eu quero só ver Aqui tem um daiodon aqui Vai ser ele mesmo Vou comer Eu vou levar pra ele Vai aqui Deiodon Venha 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 Isso Hum Rapaz Vai Esse bicho não morre não Essa véia pensa que eu sou besta Se liga só no que eu vou fazer Ela pensa que eu sou besta Tá planejando alguma coisa Rapaz Essa véia não ia me conseguir nada não Primeiro Vou arrastar essa carcaça Pra cá Ih Solta Agora eu arrasto Essa dela A dela Pra cá Lugar do outro Pronto Agora sim Ela mandou eu comer o amarelo Vou esperar ela vir aí Pra ver o que ela vai achar disso Pronto Pronto meu genro Está aqui O daiodon pra você Agora tá na hora de você comer Eita meu Deus do céu Qual que é que eu botei veneno Eita Agora me quebrou todinho Ah não Foi o de cá Foi o lado direito Lembra Foi o lado direito Que Que eu tinha colocado Vendendo Então eu tenho que comer o de cá Senão eu vou me arrumar Deixa ele comer primeiro Vai lá meu genro Pode comer Tem um daiodon aqui De sobremesa Pode comer o O de cá Mas é claro Minha sogra querida Eu vou comer agora Aqui Hum Delícia Daqui a pouco eu como o daiodon Rapaz Que carcaça boa Hum Delícia Como o de cá Agora minha sogra Sua vez Pode comer Mas é claro Com maior orgulho Hum Tava deliciosa também É Que que tá acontecendo Tá ficando tudo escuro Tá ficando tudo escuro Eita Me arrumbei todinha Agora me lasquei Eita meu genro Por favor meu genro Me ajude Eu tô ficando cega Tá ficando tudo escuro Meu genro Ah vela lazarenta Eu sabia Haha Você achou que poderia Me enganar Logo eu Tigre Tox Ah filha Não vai não E eu não vou lhe ajudar em nada Você tem que morrer Sua pisteada Porque Como é que você ia Pra eu ficar cego rapaz Eu sabia que aconteceu uma coisa Eu pensei que você ia morrer Você quer o veneno pra matar Mas você tentou me encegar Rapaz velho Eu pensei que tu era ruim Mas tu não é ruim não Tu é Desgamada Ó Eu não vou lhe ajudar nada O máximo que eu vou lhe ajudar Vem cá Vem me seguindo aqui meu cheiro Eu vou rugindo pra você ver aqui Vem cá Vem cá Pode vir Vem pra cá Vem cá Pode me seguir aqui Vem o barulho Isso Fica aqui na sua tendinha Aqui ó Isso E agora Você vai ficar aí Sem saber o que você tá fazendo Pra você Pagar por tudo que você fez Comigo Como é que você quer me encegar Rapaz Que coisa que se faça Nossa querido A mamãe tá cega Querido Por que você deixou ela comer Eu sei que ela queria Deixar com que você Ficasse cego Mas querido Não era pra você Deixar ela comer Querido E agora E agora E agora ela vai se arrombar Porque Ela vai ficar cega Ninguém ela mandou Tentar me encegar Rapaz Que negócio é esse Oxi Vem aqui escopião Eu preciso de você Cara Eu preciso Me desculpe Mas É até um injustiço Matar um escorpião Por causa daquela velha lazarenta Meu Deus do céu Mas vou pegar esse escorpião Vem aqui escorpião Isso Toma Toma Vai Boa Aí Vou levar o veneno Desse escorpião Pra minha sogra chata Aquela lazarenta Porque O veneno do escorpião Ele combate o veneno Do dilofossauro Que ela tentou me encegar Ela comeu Então ela ficou cega Se você não tá entendendo É só assistir os episódios Anterior Mas antes Deixa ela um pouquinho cega Eu tô pegando o antílito Aqui Sai Sai Calma 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 Toma Nossa Que isso Aí como minha esposa pediu Eu vou levar O antílito pra ela Né mano Só porque A minha esposa pediu Porque senão Não ia levar não Aquela velha Merecia ficar cega Só pra prender Só pra prender E só o veneno Do escorpião Que pode combater O veneno Do dilofossauro E como Um vai combater O outro Não vai ter efeito O contrário Nenhum Então Vou levar logo Esse veneno Pra essa velha Pra ela voltar A enxergar logo Espero que agora Ela tenha aprendido a lição Né velho Porque A bicha é miserável A bicha não tá nem aí não Ela pode Quase morrer Mas Ela continua Tentando me prejudicar Oi velha Lazarenta Cheguei aqui ó Cheguei parceira Trouxe o antílito Pra tua mãe Toma aqui sua velha ó Bebe esse antílito aqui ó Pra beber aí ó Isso Bebe Isso Aproveita aí Pra você ficar melhor logo Viu Agora vê se você aprende A não ficar aprontando Pra cima dos outros Viu Mas que nada rapaz Você quer ficar mandando em mim Que nada Muito obrigado Viu Muito obrigado Porque eu não quero ficar cega não Mas eu prometo pra você que Que eu não vou aprontar Pra cima de você mais não Tá bom Pode ficar tranquilo Que eu não vou aprontar ó A partir de hoje Somos amigos Tá bom Amigos Amigos Querido Eu queria aproveitar esse momento Pra falar uma coisa Pra você Pro seu Filhote E pra minha mãe Que está de boa com você Felizmente agora Tudo está bem Você e a minha mãe Estão se dando muito bem Eu me dando bem com ela Eu Aonde Jovem Eu mesmo não Eu apenas busquei um antílito Porque você pediu E eu entreguei pra ela Porque de por mim Ela ficava cega Ela tentou me matar Tentou me cegar E fora as outras coisas Deus é mais Eu ficar de boa Ela no canto dela E eu no meu Parei com isso Querido Ela mudou Pare Ah Vou aproveitando Vou falar logo Querido Eu estou Grávida Querido E vamos ter Um filhotinho De tigre Tóxico É o que você está me dizendo Eu estou sentindo uma treta Você vai ter um filho desse verme Ah não acredito filha Eu estava ficando de boa Porque eu tinha esperança De você largar ele Mas você Você vai namorar Vai ter um filho com esse lazareno Ah não acredito Você vai sujar a nossa família Não acredito nisso Não Isso não vai ficar assim Não pode Não pode Filha Você precisa tirar esse filhote Você não pode ter um filho desse verme Sai daqui sua velha louca Tá maluca Para com isso rapaz Oxe Lógico que nós vamos ter esse filhote Você que está sujando a família Você que não presta na verdade Tá vendo amor Que eu falei pra você que Que ela não ia mudar nunca Eu falei que ela não prestava Ah Sai daqui Eu acho melhor você se picar a mula daqui Porque senão eu vou lhe dar uma porrada Não quer nada Eu vou lhe deixar Não estou nem aí se você é velha não Eu vou lhe picar a porrada Ou então eu vou botar você pra correr daqui Não venha falar isso com minha parceira não Não querido Pare com isso Ela vai acabar aceitando Não fique assim querido Por favor Oi Sai Oi Olá mamãe Tudo bem mamãe Eita Minha mamãe já nasceu Estou comendo Estou comendo mano Olá Aquele ali deve ser meu pai Só pode Deixa eu ver o cheiro Hum Deixa eu ver É Foi daqui que eu saí mano Foi daqui Foi daqui Que eu tenho certeza Que foi daqui que eu saí Olá papai Tudo bem papai Menino do céu Menino do céu Tu já descobriu de onde tu vem Moço E olha Esse sim é meu filhote Não Com todo respeito Meu filho adotivo Com todo respeito Mas esse daqui é bonitão Mano Puxou Puxou a cor verde Minha Isso E a parte branca É da mãe Mano A parte branca É da mãe Agora sim Ele conseguiu Agora sim Fih Vocês duvidaram Que eu tenho filhote Que eu tô ligado Duvidaram Mas eu consegui Né mano Parceira Levante Vamos Pode Ah não Deixa ela descansar um pouquinho Ela tá cansada Mas está tudo bem Graças a Deus Nosso filho nasceu Saudável Ei Parceira É melhor dar uns pontos aí Porque a situação ficou precária Mas filhote Você tá bem Importante é isso Logo logo Vou ensinar você a caçar Esse daqui é seu irmão Essa daqui é a vela lazarenta As suas vó Tá A minha praga de sogra É Essa daqui tá bom Mas não fica muito perto dela não Mantenha a distância Tá bom Tudo bem papai Ela é a vela lazarenta Tudo bem Olha pra essa praga Tá ensinando tudo que é ruim pro menino Ai Sai daqui que você não é meu neto Não quero meia com isso Na verdade Eu vou acabar aprontando uma pra cima desse filhote também Eu não quero esse filhote Aquele filhote não é meu neto Eu vou Mesmo é aprontar uma Vou mandar alguém Matar Não Eu tive uma ideia Vou fingir ser a vozinha boa E vou Jogar ele pras hienas Ou a outra criatura que tenha por aqui É isso que eu vou fazer Esse filhote não vai viver Pra contar história E muito menos filha Daquele 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 emprestado Daquele verme Oi meu netinho Me desculpe Viu Me desculpa Eu ter falado com você assim Me perdoe Filhote Fica esperto Isso aí é traíra Filhote Fica esperto Não faz Não dá muito bola Pra essa veia não Não dá muita bola não É Achei o lugar ideal Pra Pera aí rapaz Para com isso Eita Sai 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 daqui Sai Isso O que você quer aqui Não Quem é aquele tigre Hum Eu não conheço Mas ele veio aqui E me ajudou Hum Não sei não Não sei não Eu encontrei Um local perfeito Pra trazer O Aquele filhote Que diz ser meu neto Vou trazer ele bem aqui E vou soltar Os trodontes irão amar Fazer um Um guisado De filhotinho Ele vai virar um patêzinho Vai virar um patê Eu quero só ver A cara do meu germo Quando eu fizer isso Com o filhote dele Quero ver se Ele e minha filha Se separam ou não Agora Ó filho Vou falar a real Pra tua aqui Aproveitar que tua mãe Tá distante Tua avó também Não tá aqui Aquela velha Não presta não Viu filho Mas ela não Nem é que não presta Assim Ela não caçou hoje Não É que ela não presta mesmo Tipo No nível de querer me matar De querer me cegar E tudo isso Viu filho Então Fique de olho Tô muito cuidado Porque o pai agora Vai sair pra caçar E você vai ficar aqui Com o seu irmão E a sua mãe O seu irmão Não tô levando ele Pra casa esses dias Porque ele tá de olho Em você E na sua mãe Porque sua mãe Tá se recuperando Então Não quero correr risco Eu vou caçar Agora o pior É carregar comida Dá pra aquela velha Miserável ainda Que fica lá Só coçando o chifre Sem fazer nada Véio Véia pesteada Aquela velha Tem cento e não sei quantos anos Não morre aquela praga Tu é doido Véia que demora pra morrer Eu nunca vi Aquela ali Não morre não Ela vai virar É a múmia Viva ainda Eu não sei não Vai morrer Acho que Aquela velha vai morrer Não dica a rainha Elizabeth Morrer Tu é doido Deus é mais São imortais Só pode Aquela velha Pesteada É agora que eu vou aproveitar Que meu gênio saiu Oi filha Tudo bem Bom dia Tá um dia Tão lindo Eu vou pegar meu netinho Pra gente dar uma volta Viu filha Vamos cá netinho Venha Vamos dar uma voltinha Ali em você Venha Pode vir Vou Vou mostrar pra ele Como é que se caça E com o estilo papai Tóxico Isso Ah ele vai me pagar Vou conseguir acabar Com Com esse filhotinho É só Eu não vou fazer isso Com as minhas próprias mãos Porque ele é meu neto Mas Eu vou deixar Algumas criaturas Acabarem com ele Da melhor forma Pera aí Vamos ver aqui Hum Aquele tigre Tá me olhando demais Toda hora Ele chega aqui perto Que isso Que susto mano Vem filhote Vamos Aquele tigre Tóxico Tá passando aqui Perto o tempo todo Eu não reconheço Mas também Não Não vou mexer com ele Porque ele não mexeu Comigo ainda Vem filhote Vem Que netinho Pode seguir em frente Aqui ó Do outro lado Dessa montanha Você vai encontrar Um monte de doces E guloseimas Pode ir até lá É verdade Vovó Que você tá falando Que do outro lado Tem Tem um monte de doces É claro que eu vou Vovó Pode deixar Vou pegar esses doces Agora mesmo Hum É muita comida Que eu quero Cadê esses doces? Mas cadê? Eu não tô encontrando Nada aqui O que que tá acontecendo? Será que esse bicho aqui Sabe onde tá os doces? Oi bichão Você sabe onde tá os doces? Oi seu bichão Tudo bem? Ai! Que isso? Que isso? Socorro Vovó Vovó me ajude Vovó Pra onde ele foi? Meu Deus do céu Esse bicho vai me matar Ele tá me atacando Ó vovó Por que você me deixou aqui sozinho Vovó? Vou morrer? Não O que foi? Não Por favor O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por favor Não me deixe sozinho Eu estou ouvindo gritos É do meu filho Papai Socorro papai Ali O que que tá acontecendo? Pera filho Cuidado filho Cuidado Oi ai Não Estou atacando Oi Meu Deus Vem cá Só olha Não Aqui ó Toma Isso Sai daqui seu lobo Largue meu filhote Isso Não Vai Boa Oi Você não vai acabar com meu filhote não Não vai mesmo Calma filhote Papai chegou pra te ajudar Filhote Cadê meu filhote Sua vela azarenta Foi você Eu sabia que você ia aprontar Filhote Achei você Achei você Ainda bem que eu cheguei a tempo Calma filho Não se preocupe Eu já sei o que foi o que aconteceu Foi você Não foi sua vela azarenta Você vai me pagar Como é que você fez isso com seu próprio filhote Você merece A morte Mas isso não vai ficar assim Não vai mesmo Olá filha Tá vendo como é que se lida com essas velas azarentas Olha lá A miserável tá ali no meio E ela só vai sair dali agora Quando eu mandar os crocodilos saia E ela vai ficar ali pra pagar o que ela tentou fazer com você Olha lá sua vela azarenta Tá vendo Aquilo ali ia acontecer com você Eu acredito que todo mundo de casa Tá pensando que foi você que foi comida pelos sacosucos Mas dessa vez Eu vou te perdoar pelo que tu fez com meu Na verdade eu não vou te perdoar Eu só vou te poupar Porque Se eu chegar em casa E falar pra minha Pra sua filha Que você morreu Não vai ter Grupo faz de hoje né Vamos logo sua vela azarenta Desgamada Você que mexa No meu filho De novo Visse Se você mexer Você não vai ter escapatória Você tentou me matar Fez de tudo comigo Mais uma coisa que eu falo pra você Nunca mexa no meu filhote Ah Eu fico com tanta raiva do meu gerro Não é nem porque eu não gosto dele Na verdade Eu gosto Eu gosto muito dele Até demais Eu queria que ele fosse O meu namorado Mas a minha filha já casou com ele E agora tenho que tentar acabar com esse casamento de uma vez por todas Eu acho que eu vou chegar pra ele E vou falar que eu gosto dele E vou obrigá-lo A ficar comigo É Vamos ali né A minha sogra falou Que iria conversar comigo Quero saber o que ela quer falar comigo Sai daqui Pelo amor de Deus Por que essas regras estão caçando por aqui Ela só não atacou a gente ainda Porque ela está sozinha Ai fora Lá minha parceira dá o dela Eu quero saber o que ela quer falar comigo Oi Sogra Aqui Oi sogra O que tu quer falar comigo Que não poderia sair lá em casa Eu estava descansando O que tu quer falar comigo Geron Eu queria falar com você Uma coisa muito séria Eu quero que você Largue minha filha Mas calma Calma Não é desse jeito que você está pensando Eu gosto de você Geron E eu quero namorar contigo É isso que eu quero Por favor Namore comigo Não olhe para minha aparência de velha Namore comigo Tu é doido macho Eu namorar com tu Tu está com a cara enrugada Igual maracujá murcho Não 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 sogra Agora 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 estou pelou Sogra Eu queria namorar contigo Veio Não Não Veio Não Meu Deus Desiste dessa vida Não tem condição O negócio desse Ô minha sogra Com todo respeito Veio Uma veia que não presta Tentou matar meu filho Tentou me encegar Tentou me matar Me envenenou Tu acha que eu ainda vou namorar contigo Não Pelo amor de Deus Gente Não Não Só pela sua risada Merecia dar um like nesse vídeo E uma inscrição sua Merecia inscrição Ô meu Ô velho Namorar minha sogra Não dá certo esse negócio não Pelo amor Eu nem vou falar um negócio desse pra sua filha Isso pra mim está fora de cogitação Isso está fora de cogitação Pelo amor de Deus Gente Eu estou namorando com a minha sogra Desgamada Lazarenta Que não presta Não Esquece isso aí Para de ficar rindo da minha cara Você vai me pagar Você vai ver Você vai ver Cara de maracujá Murcha tua mãe Pode chorar Eu não fio Eu estou nem aí Tu velho Namorar Essa velha Querendo namorar comigo Pelo amor de Deus E nem quer ser chamada De cara de maracujá Não Não é Olha Vai caçar Um asilo Para tu se internar Não Rapaz Pelo amor de Deus Eu vou até calar minha boca Agora Fica quietinha Porque minha parceira está aqui Oi amor Já voltei Estava ali Catando maracujá Então É você que é a Tigre rameira Eu tenho Uma tarefa Para você O meu gerro Ele é novo Bonitão Tigre tóxico Daqueles Eu quero que você Dê em cima dele Eu sei que provavelmente Ele vai recusar Pelo menos Você não tem cara De maracujá Mas Dê em cima dele Quando a minha filha Eu vou tentar Fazer com que a minha filha Passe perto de vocês E veja vocês dois Juntos Tá bom E aí ela vai largar ele Depois Ei caguei Depois eu te dou o pagamento Opa Opa Quem é você O que você está fazendo aqui Meu território A gente não aceita Tigres por aqui não Viu Então acho melhor Você dar a minha volta E E Embora Viu Vai embora E aí garotão Tudo bem Que tigre lindo Você é Que tal a gente sair Para comer alguma coisa Ou você comer É Comer alguma coisa também Que tal Vamos sair juntos É A minha voz é um pouco Grossa assim Eu sei que você vai perguntar Daqui a pouco eu tomo Algumas bombas Para ficar mais gostosona Mas Não ligue para isso não Viu E aí Você está disponível Vamos fazer alguma coisa juntos Agora lasco É Primeiro veio o maracujá murcho Agora veio o maracujá maduro Bonzinho Ué Eu sou casado Infelizmente não dá Para a gente sair não É Fica só na amizade mesmo Tá bom Eu vou ter que ir agora Antes que minha mulher venha Porque minha mulher ciumenta Sério Me pega aqui conversando com você Já sabe né Mas é melhor Agora Como é seu nome Meu nome é rameira E E o seu Ah O seu já está na cara É um tigrizão tóxico Seu apelido vai ser esse Tigrizão Não Chega aqui mais perto Eu quero te falar uma coisa Chega aqui garotão Venha Está com medo de uma tigreza Eu com medo Eu Deixa eu ver Minha mulher está vindo aqui Eu com medo Eu Está vindo Está não Eu também não Rapaz Rapaz Eu sou o macho alfa Eu faço o que eu quero Espera aí Espera aí Está vindo não Está vindo não Posso falar Eu mando de tudo aqui Eu mando de mando Que mando é só eu Fica de olho aqui Para ver se não está vindo nada Está vindo não Eu que mando rapaz É o que você quer Pode falar Venha filha Venha Eu tenho uma coisa para te mostrar Eu não falei para você Que aquele Aquele seu O seu marido não prestava Eu falei Olha ali ó Eu vi ele com a rameira Com a Prostíbula Venha Vem aqui ó Vem devagar Para você observar Olha lá ó Eu não falei para você Que ele estava se encontrando Com outra Eu não acredito Que ele fez isso comigo Querido Você estava me traindo Eu não vou te perdoar Por isso querido Por que você me traiu Com a prostíbula Com a rameira Por que você fez isso querido Eu não quero mais medo de você Adeus Sumo da minha vida Seu verme Seu desgraçado Ah velha Arrombada Desgraçada É você Rapaz Tu de novo Praga Que que tu quer Mulher Sua cara de maracujá Enrugado Rapaz Tu arrumou Para mim Não Não está querendo Isso não Tu arrumou Para mim Rapaz E tu Sua rameira Rapariga Tu também Está colado Com essa velha Ah desgraçada Você errou Rapaz Não Não estou aguentando Que vocês armaram Para mim Não Eu não estava Com ninguém Rapaz É isso Rapaz Agora Minha parceira Não vai querer Mais ficar comigo Não vai querer Casar comigo Rapaz Eu vou dormir Meu Deus Eu vou ter que ir embora E agora O que que eu faço Da minha vida Vem a desgraçada O que que eu faço Contigo Eu não tenho nem mais Ideia do que fazer Contigo Não Na verdade Eu tenho Uma ideia Assim E você Não vai gostar Não Pronto Vé Desgamada Vai suma Daqui Praga Vai suma Logo Até que Enfim Eu voltei Desse lago Desse mar Que ele me colocou Ah O meu genro Vai me pagar Ele vai me pagar De um jeito Ou de outro Fiquei navegando Nesses oceanos Por dias Estou morrendo De fome Preciso comer Alguma coisa Antes de planejar Algo contra ele Mas ele Vai me pagar Só tenho isso Pra dizer Pra ele Ah se vai Ele está achando Que eu não vou voltar Eu vou voltar Com tudo Mas primeiro Eu preciso me alimentar Estou morrendo De fome Ah Vocês Masupiais São mais fortes Não são não Eu sou mais Poderosa Isso Venha Isso A minha Toxina É maior Do que a sua Seu masupia Hum Agora sim Estou saciada Eu A sogra Irei acabar Com ele De uma vez Por todas E nunca mais Ele vai me chamar De maracujamuxo É querida Ainda bem que você Me perdoou Você entendeu O que foi Que estava acontecendo Eu nunca vou te trair Querida Pode ter certeza É Foi a sua mãe Que armou tudo aquilo Pra cima de mim Aquela desgamada Ô vela azarenta Viu Rapaz E tem dias Que ela deve estar Que está no oceano Com certeza Aquela vela já morreu Querida Vou sair pra caçar Trazer comida pra você Porque mais tarde Eu quero You beautiful Viu Vou sair pra dar uma caçada Levar alimento Pra minha esposa Pra meus filhotes Pra tudo Oxi Eu tenho certeza De que eu tinha visto A minha sogra Aqui Mano Cadê ela O barco dela Voltou Ela está aqui de novo Será Mas até agora Ela não apareceu Ai Mano Você voltou Sua velha desgamada Lazarenta Ainda parece assim Ô Fantasma Fantasma Rapaz Aparece de fininho Esse não É o Batman Fala rapaz Falei Ô Não acolhei Tu não estava aqui Do nada Tu aparece Vê la zarenta Rapaz Ó Vou dizer logo pra você Aqui É melhor você dar no pé Daqui que eu coloquei Você no oceano Dessa vez E da próxima Eu vou te matar Não meu genro Calma Eu acabei mudando de ideia Eu vou ser uma boa pessoa Agora Cansei Eu pensei durante Todo esse tempo E eu só queria Uma segunda chance Vê comigo Vou falar com minha filha E tal Pra gente ficar de boa Esse tempo que eu passei No oceano Me serviu Pra pensar na minha vida Tá bom Eu até perdoo você Por ter me chamado De maracujá velho E quem te disse Que eu chamo de maracujá velho Eu te chamei De maracujá velho Mas tudo bem Ó Eu não confio Muito bem não Hum Você dizendo Que mudou Você já falou Isso duas vezes Porque você vai mudar Agora sua velha Hum Mas Tudo bem Pode voltar pra casa Vá Pode voltar pra casa Que eu vou caçar Alguma coisinha aqui Vou levar pra sua filha E pros meus filhos Hum Eu tô com medo Dessa velha Acabar aprontando Alguma coisa O que que vocês acham Eu devo confiar Nela novamente Ou não Deixa aí nos comentários Porque eu preciso saber Da ajuda de vocês Vocês que tão vendo tudo Se vocês não comentarem aqui E mandar no Instagram Do Rodrigo O que que tá acontecendo Eu não vou saber Então avisa Vamos lá Eu vou caçar alguma coisinha aqui Porque eu acho que todo mundo Tá com fome Inclusive é minha parceira né Velho Tem que levar comida pra ela Pra receber Porufu Fage Porufu Fage Isso Aí ó Vou caçar bastante aqui Vou aproveitar que ele saiu pra caçar E agora que eu vou colocar meu plano em prática Vou voltar como se eu não quisesse nada E vou sequestrar o meu neto Isso mesmo Eu não sou ruim mesmo Sabe por que eu sou ruim? Porque ninguém diz que me odeia Todo mundo fala que gosta da sogra chata Por isso que eu continuo Oi família Tudo bem Oi filha É o Tigre Tóxico já me perdoou Tá Eu já conversei com ele E decidi mudar Nunca mais Eu farei Aquilo novamente Tudo bem Tudo bem mãe Ainda bem que ele te perdoou Porque Se ele falasse que não iria te perdoar Eu não poderia fazer nada Mas ainda bem que ele te perdoou Pode ficar tranquila mãe Eu tava com saudades Mas é claro que estava Pode ficar tranquila minha querida Pode ficar tranquila Netinho Oi netinho Como recompensa Vem aqui Vem comigo Vamos Eu vou te levar pra caçar Vou ensinar você a caçar A se defender Pra que ninguém possa fazer nenhum mal a você Vamos Agora eu vou ganhar a confiança dele Vem filhote aqui ó Pode caçar aqui comigo Vamos vamos Nós somos mais poderosos do que essas criaturas Vamos Você tem que treinar e ficar muito forte Isso Vai filhote Vai filhote pra cima dele Isso Vai É assim que se faz ó Seu pai não te ensina Mas eu ensino Pode ficar despreocupado Isso Boa filhote Venha Isso Já estou ganhando a confiança dele Ele já deve estar acreditando Que eu sou uma vozinha exemplar Mas ele vai ver o que vai acontecer com ele agora Pronto Eu acho que eu já conquistei a confiança dele Venha netinho Vamos ali Vou te mostrar um novo jeito de caçar Como somos felinos Poderemos caçar também Peixes Vou te ensinar como é que faz Venha cá Venha netinho É agora que ele vai caer na minha amadilha Venha Venha netinho Venha Isso Ele caiu Agora você vai ficar preso aí E quando a maré subir Você vai acabar morrendo Isso E seu pai vai adorar Ter o filho dele Virando picadinho De tubarões Olha ali Isso Ele vai adorar Você vai morrer Com os tubarões Agora Só preciso esperar a maré subir Logo logo A maré vai subir Já vai se pôr o sol E Ou os tubarões chegarão primeiro O que Quem será que vai acontecer primeiro Ou a maré vai subir Ou os tubarões vai degolar Aquele filhote Ele não é meu neto mesmo É filho daquele imprestável Do tigre tóxico Eu não gosto dele Minha filha sim eu gosto Mas Ele precisa pagar Por tudo que ele fez comigo Eu vou Eu vou Sentar Então ele é É Foi só um teste Só um teste Parceira Cheguei E vou regurgitar a comida Pra você Que eu já cacei Muito Tô bem fortão Me dando pra fazer Dibirifoar O seu tigrão Oxi Que isso Uma lampreia mano Atacando a gente Pelo amor Oxi Filho Um Dois Cadê meu filhote Filhote Papai chegou Filhote Vixe Cadê o filhote Cadê minha sogra Parceira Cadê o meu filhote Pra onde ele foi Fala agora Parceiro Ele saiu Pra caçar com a mamãe Tem muitas horas já E ainda não voltou Não se preocupe Ela cuida dele É o que Você tem que orar De me dizer Que aquela véia Vai cuidar do meu filho Ah parceira Você tá ficando Daquela véia Lazarenta Miserável Não presta pra nada Rapaz Já te falei Cadê Eu preciso encontrar ela Pra que lado Que direção ela foi Pra lá Eu preciso encontrar Meu filho Eu preciso salvar O meu filho Isso não pode Eu não posso deixar Que ela mate Meu filho Eu não posso Ela vai fazer isso Eu tenho certeza Sai Sai Não pra ela Eu tenho certeza De que Ela não vai deixar Isso assim Mano Por isso Eu fui confiar Naquela véia Desgamada E ela vai Matar meu filhote O que que eu faço Eu não sei Onde ele está Eu não sei Onde foi que Meu Deus do céu Berg Pra onde foi Que ela levou ele Será que estão Lá pra cima Eu preciso encontrá-lo Meu Deus Filhote Filhote Tigre tóxico Filhotinho Meu Deus Pra onde que eles foram Calma Respira Respira Galera de casa Comentem Por favor Comentem Eu preciso saber Pra onde ela levou Meu filhote Vou dar 3 segundos Pra vocês comentarem 1 2 3 Deixa eu ler Os comentários Deixa eu ler Todo mundo comenta Por favor Por favor No rio No rio No lago Aqui embaixo Eu já sei Será que ela está lá Ai meu Deus do céu Calma Eu preciso sair correndo Olha ela aqui Tem uma jaula aqui embaixo Filho Filho Papai Eu vou morrer Papai Calma filho Calma Aqui eu quebro tudo Mas eu tiro você daqui de dentro Filho Vai filho Saia Vai Eu vou empurrar você lá pra cima Tá bom filho Vamos filho Saia Saia Venha quebrei Venha filho Sai daqui Vamos Ele vai morrer Afogado Isso Boa Eu não acredito Que aquela véia desgraçada Fez isso com meu filho De novo Ai Eu não estou suportando mais ela Eu não sei o que fazer mais O jeito vai ser matá-la Filho Você está bem filho Eu preciso saber se você está bem Você está bem Papai Quase que a vovó me matou Papai Ela me botou lá dentro Eu estava bebendo muita água Papai Mas ainda bem que você chegou Eu estou vivo agora Graças a você Não se preocupe filho Eu sempre vou te proteger Você não vai sair de perto de mim De jeito algum Já falei pra você Tá ok Venha Vamos Vou levar você pra casa E vou contar tudo o que aconteceu Pra sua mãe E eu não sei nem o que fazer Com a minha sogra O jeito vai ser acabar Com a vida dela De uma vez Por todas Porque isso Não Mas eu não sou mal com ela Eu não sou tão vingativo assim Mas Eu tenho Uma ideia Do que eu posso fazer Com ela Pronto Sogra Agora eu quero ver você escapar Obrigado Wyver celestial Pode ficar com essa sogra Pra você Ela vai Esquentar o ninho Pros seus filhotes Agora sim Ela vai ter O que merece Vai ficar Sendo vigiada 24 horas Por um Wyver celestial Meu amigo Eu já devia um favor Pra ele Agora ele Não Ele me devia um favor Agora ele pagou Olha que dragão Mais bobo Dormiu Ele e o filhote Isso ai não serve pra ser guarda costa De ninguém Rapaz Como é que um bicho desse Quer ser meu guarda costa Pelo amor de Deus Eu sou velha Mas não burra Agora aquele tigre tóxico Vai me pagar Vai me pagar Pois eu tenho uma punição Para ele Vou aprontar uma Pra ele E ele irá aprender A nunca mais Me subestimar Ou até mesmo Me chamar de cara De maracujá mocho Pronto Agora eu quero ver A minha armadilha Está pronta O meu genro Nunca vai rejeitar Uma comida grátis Siga em frente Ele só não pode ser comido Né Agora Coloquei uma armadilha Aqui em meio A esses ninhos Com a placa Escrito Comida grátis E ai Ele vai passar aqui E vai ser jogado Lá pra minha armadilha Tomara que ele se estrepa Naquele pau Mas se não se estrepar Vai cair na armadilha Vamos lá Só preciso falar pra ele Vou fingir Como se eu não quisesse nada E o melhor ainda Está por vir Pois eu tenho planos Ainda piores Pra ele Genro querido Tudo bem Faz tempo que eu não apareço Por aqui Né Eu tava passe Não tem como nem mentir Você que me prendeu Lá com aquele dragão Desgraçado Mas genro Deixa eu falar pra você Eu tenho uma surpresa Pra você Eu descobri Que estão dando Comida grátis Você quer ser Comida Quer comer Tem uma placa ali Dizendo que tem Comida grátis É o que rapaz Comida Ah minha sogra Agora eu lhe perdoo Por todos os seus pecados Me deu comida Não Pera aí Me deu comida não Me deu alimento Eu vou na hora Me mostra o que é Me mostra Vamos Me leve lá Logo Pelo amor de Deus Preciso comer Então venha Genro Vou mostrar pra você Onde que tem a comida Venha Você vai gostar Tem uma placa Dizendo que é comida grátis E como você gosta Eu vou Eu trouxe Eu vim falar pra você Não é mesmo Venha Venha Ali ó Tá dizendo que logo ali Tem comida Vai Opa Comida grátis Lógico que eu quero Rapaz Sogra Eu te perdoo Por todos os seus pecados Agora Ai comida Comida eu quero Ai Ai Que isso Eita Agora lascou Pelo amor de Deus Acabou com essa série Não dá mais não O que eu recebo Não é pra isso não Não dá mais não Não dá Gente Deixa o like aí Se inscreve Pelo amor de Deus Pra me ajudar Que A vida de Tick Não dá voz Ou dinheiro suado Não dá Não dá não Essa humilhação Foi demais Não dá pra continuar Não dá Porque homem não chora E não pede perdão Passou alguns dias Me recuperei já Ainda bem né Eu vou tentar Embalar aqui E pular Ai Ai Meu Deus do céu Fatality Eu moldei essa sogra Pelo amor de Deus Aquela praga Descamada Ela não me paga Ela vai me pagar Agora é hora Da minha vingança Agora é hora De colocar O meu segundo Plano em ação Vou Eu sei que meu genro Vai sair de lá Mais cedo ou mais tarde Agora eu só preciso Colocar uma fraude aqui Vou Trazer o Ricardão Para minha filha E quando ele chegar Ele vai achar Que ela o traiu Vamos lá Ricardão Agora é com você Faça seu trabalho Bem feito E você vai Vamos Estou lhe pagando Pra isso Conquiste a minha filha Oi filha Tudo bem Já que o Seu marido Tigre Tóxico Não apareceu Por aqui Esses dias Eu resolvi Apresentar pra você O amigo meu O Ricardão Olha ele Musculento Todo bonitão E aquele verme Do seu marido Não vai aparecer Não Acho que ele fugiu Desistiu de você Tá vendo que eu falei Pra você Que ele não prestava Pare com isso Mamãe Ele vai voltar Eu sei que ele vai Pare com isso E aí queridinha Você quer ser minha amiguinha Não Nós podemos brincar Bastante Fazer o beautiful Por aí Que tal Se não quer ser minha amiga Não Sou amiga da sua mãe Também Olha Ainda bem que eu tô Chegando em casa Mano Eu preciso dormir um pouquinho Relaxar Espero que minha esposa Tenha alguma coisa Pra eu comer Mano Porque eu tô Não Nem vou falar em comer Porque eu não quero nem saber De comer De comida De nada Meu Deus do céu Quero nada disso Eu quero ir pra casa Oi família Me ajuda aqui Pelo amor de Deus Olha essa praga daí Oxi O que que tá acontecendo aqui O que é isso aí rapaz Oxi Mas o que que tá acontecendo aqui Querido Você tá me traindo Você tá me traindo Com esse aí rapaz Mas o que que é isso O que que tá acontecendo aqui Todo mundo tá querendo Lascar Não Pelo amor de Deus Eu nem vou falar isso Todo mundo tá querendo Quebrar comigo hoje Oi gente Querido Eu não acredito Que você tá fazendo isso comigo Você tá me traindo Sogra Você pelo jeito Tá no meio Então quer dizer Que você tá do meu lado Não é Mesmo que você tenha Arrombado comigo Mas Sogra Eu perdoi você Porque eu tô vendo Que sua filha Não presta Como você falou Sogra Venha comigo Vamos Sogra Eu vou Eu vou te perdoar Mas também Eu não quero Meia com você não Viu parceira Nem com você Eu só não vou brigar Com você Porque hoje eu não tô Pra violência Pra paulada não Viu Só por isso Só por isso Mas depois eu pego Não Não pego não Depois eu vou quebrar Você todinho Pau Seu 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 musculento Ai ai Tô nem aí pra tu não Viu Ai Bora velha Lazarenta Venha Vem cá Eu perdoo você Venha Ai meu Deus Pera aí Que eu tenho que tomar um banho Primeiro Tá Refrescar aqui um pouquinho Ai 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 Não Meu filho Pelo amor de Deus Briguei uma hora dessa não Briguei não Olha pra lá Rapaz Oxi Oxi Sai daqui Rapaz Venha sogra Eu vou Eu vou te perdoar Sogra Como Agradecimento Por você Ter ficado do meu lado Esses últimos dias É Você ter ficado do meu lado E não da sua filha Eu trouxe uma coisa pra você Eu encontrei um gatão Pra você poder namorar Um novinho Todo musculento Pra você poder namorar Ele tá logo atrás Daquela pedra ali Vai lá Porque ele tá te esperando Sogra Ele vai ser seu namorado E você vai fazer com ele O que você quiser Eu não acredito Ginho É sério Eu vou atrás do meu musculento Agora Cadê ele Olha ele aqui Olá Novinho Hum Do jeito que eu gosto Venha cá novinho Ai Meu Deus Ah não Aquele meu gel Vai me empolgar Aquela praga Eu só tinha colocado um pra ele Ele colocou vasco pra mim E vela lazarenta Até que enfim aconteceu Tu foi direto sentar no colinho do capiroto Ainda bem mano Eu tava doido pra acontecer Essa vela não prestava É Infelizmente isso é mentira Só tô planejando aqui Já deixei tudo pronto Vai que um dia essa vela bate as botas É melhor eu deixar aquela vela pra lá Porque eu não quero mexer com aquela vela mais não Já me vinguei dela E agora né Tamo aí em paz Eu acho que ela mudou Eita A cobra Eita Comi a cobra Não pera aí Comi a cobra Tá errado mano Tá dando certo isso aí não Aí ó Eu falei o que Essa vela lazarenta Tá aqui sem fazer nada Só coçando o saco Meu Deus Nem saco tem pra coçar Oi parceira Cheguei Trouxe carne pra todo mundo Viu Ó um beijinho aqui pra você Ó pra essa praga Isso é um gerro Isso é um demônio rapaz Negócio de gerro Ai Eu não quero nem lembrar O que essa praga fez comigo Nos outros episódios Deus é mais Eu não quero é meia Eu tô É tanto que eu tô ficando Acordado de dia Quando eu vejo escurecer as coisas Eu já caio pra dormir Que eu não quero nem ver escuridão Eu tô tão traumatizado Que eu não quero nem ver escuro Eu preciso encontrar meu filho Já estou bem velho E não posso continuar sozinho Eu preciso encontrar ele Não sei se ele está vivo Nem sei se ele está com a mãe dele ainda Mas eu preciso encontrar Meu bebezinho tiktoks Deve tá bem grande já Eu estou quase morrendo Eu só quero a ajuda dele Eu só quero na verdade conhecê-lo Antes de morrer Tomara que eu consiga realizar Esse meu desejo Quando eu abandonei ele Ele era muito novo Agora deve estar velho Adulto Deve ter sua própria família Deve ser bonitão Igual o pai Mas tomara que eu consiga encontrá-lo Estou procurando já faz muito tempo E até agora nada Minha saúde está piorando a cada dia Estou tendo dificuldades até mesmo Para andar Só ele pode me ajudar Eu sei que eu não tenho mais salvação Pois o que eu fiz com ele É imperdoável É imperdoável Mas eu espero que ele me perdoe Eu fiquei sabendo que ele estava morando por aqui Pois não tem muitos tigres tóxicos por aqui Tomara que eu consiga encontrá-lo Eu vou Eu vou Ferrar meu dinheiro Aquele meu dinheiro não trouxe nem comida para mim Eu preciso comer uma coisinha Aquela praga não traz nada para mim O que é isso aqui? Quem morreu? Sogra chata Ah bicho miserável Aquela praga está tentando me matar antes da hora Rapaz Já não basta ele ter me chamado de maracujá murcho E agora vem Rapaz Ele vai me pagar aquele moho Eu estou dizendo que eu vou aprontar para ele Ele vai me pagar Opa Eita Quem é você rapaz? Pera aí Pera aí negão Não é não É verde É verde Dá pra ir Oi Tudo bem? Ih o velhinho Oi você velhinho Tudo bem? O que você está fazendo por aqui? Deus é Mas você parece com a prega do meu gênio Como que é? Você Falou que eu pareço com o seu gênio Então Será que Estamos falando da mesma pessoa? Eu estou procurando o meu filho É o tigre tóxico Assim verde como eu Pelo menos eu devo achar que é Eu não estou encontrando ele Em lugar nenhum Você pode me ajudar? Por favor Será que estamos falando do mesmo? É É É Ih agora lascou Cara Essa é a punição perfeita pra ele Eu vou aproveitar que o pai dele Está bem velho E vou matá-lo Essa é a punição que ele vai ter É seu velho Você infelizmente apareceu para a pessoa errada primeiro Você vai morrer Toma Toma Isso Eu consegui Olha como ele está caído no chão Mortinho Agora sim o meu xerro Teve a A vingança que merecia Ele poderia conhecer o seu pai Mas nunca mais Vai poder conhecê-lo Eu sou a sogra chata Pode me chamar de sogra chata Eu não ligo Aquele verme imundo Tem que pagar por tudo Agora está na hora da encenação Pera calma Deixa eu dizer que eu estou cansada Gerro Gerro Você não vai acreditar Eu acabei de encontrar um tigre Igualzinho a você ali Caído Eu acho que é o seu pai Gerro Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza O que você está dizendo Meu pai Da minha cor Só tem tigres Na minha família Não existe outro tigre Como eu Você está falando sério Será que é meu pai de verdade Vamos lá Vamos ver Eu irei conhecer Se for meu pai Eu nunca vi ele Mas da minha espécie Só tem eu E da minha família Dessa cor Só minha geração Cadê onde que está Papai Pai É ele mesmo Ele tem a mesma cor que eu Só pode ser o meu pai Por que você disse Que ele estava procurando Então Deve ser meu pai Quem matou ele Eu não acredito Quem foi que fez isso Me ajudem Por favor Galera de casa Me contem Quem foi que fez isso Com meu pai Por favor Me falem Deixem nos comentários O que foi que aconteceu Com meu papai Cara Eu não acredito Eu nunca conheci meu pai E será que Agora que eu ia ver ele Ele aparece morto Pai Por favor Filho Eu ainda não estou morto Foi a sua Sogra Que me matou Adeus meu filho Te amo Mas o que Eu não acredito Sua desgamada Sogra lazarenta Pisteada Cabelo de tribufu Por que tu fez isso Com meu pai E sua cara de maracujá Enrugada Você vai me pagar Das outras vezes Você já tinha ido longe Mas desta vez Você tirou alguém Muito importante de mim É um tigre Que eu sempre sonhei em conhecer E agora que ele apareceu Você o matou Eu vou acabar com você Agora Agora você vai me pagar Toma aqui sua tigreza Nem aquele legão Que você arrumou pra mim lá Não foi tão mal O quanto você fez agora Você passou dos limites Toma Isso Oi Eu vou acabar com você Tigreza Eu vou acabar com você Sua lazarenta Miserável Vai Toma Isso Oi Eu vou destruir você Não adianta Todos estão torcendo Com o meu lado Oi Pisteada Já tá velho Continua forte Não é querido Vaso ruim Não quebra fácil não Velho Deus é mais Isso Eu não tô nem aí Porque minha namorada vai achar Mas você vai pagar Sogra Lazarenta Tome Oi Tome poncada Até umas horas aí Olha aí Nossa Sai Não adianta Eu vou te destruir Eu vou te destruir Toma Eu vou te diluir Tudinho agora Fih Toma aqui Isso Vai Poder da coxina Vai Vai Caia Boa Você ainda não está morta Não Eu poderia te finalizar agora Nem treme não Não treme não Pode parar Não treme Para Para tremer Aê Não adianta tremer não Que o Cassio ainda tá guardado Eu poderia muito bem Te finalizar agora E comer A sua carcaça Mas Eu tenho algo Melhor Para você Venha Ai Bicha gorda Danada Essa lazarenta Venha Agora você vai pagar Por tudo que você fez Você ainda é viva Vou botar você na fogueira Que eu preto pra areia ali Ó Aí pra cá Venha Rapaz A bicha Eu acho que o que tá pesando aqui É a língua dela Não é nem E a maldade Venha Fica aí Ó Ai Fica aí Pronto Agora sim Você vai pagar por tudo Você vai ser queimada viva Toma aí ó Nem quero ficar vendo essa cena Adeus Vou voltar pra casa E contar tudo o que aconteceu Pra minha parceira Eu não tô nem aí Se ela quiser ir embora Que ela pega e se pica também Eu também tô retado Não quero nem saber Meu pai já foi morto já E tudo culpa dessa lazarenta Espero que Tenha servido de aprendizado Pra você Ai 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 meu Deus do céu Ai 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 meu Deus Tô muito quente Eu preciso correr Eu preciso correr Aquele gel miserável Vai me pagar Vai me pagar Ah Uh Ai 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 Que fresca Eles pensam Até novamente Eles vão ter filhotes Ai 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 Nisso Nisso Eu não suporto Essa ideia Eu preciso me esconder Abortando Boa Vai Pera 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 Ai Ai meu Deus Eu vou acabar morrendo Não Não mesmo Isso Aqui Um escorpião E tem um escorpião E tem um escorpião Também Ai Veneno de escorpião Está ótimo É o que eu preciso Vai Toma Toma Isso Isso Vim aqui escorpião Preciso de você Toma aqui toxina Isso Isso Vai Porque o meu veneno é muito forte De lufossauro também Boa Agora eu vou pegar E botar em uma carcaça Assim que meu genio sair para caçar Ai Ai Venha Isso Eu vou conseguir Eu vou conseguir Ele vai ver Eu vou conseguir Ai Vem aqui carnotauro Isso Aqui Pronto Já coloquei A carcaça aqui Do O veneno do escorpião No car No carnotauro Ele já está até bem verdinho Só preciso levar Para a casa da minha filha Pronto Já trouxe a carcaça aqui Venenada Para dar para minha filha E agora Só tenho que esperar Meu genio sair Já está no horário Deixa eu ver É Está no horário De ele sair para caçar Já Só tenho que aguardar E ai minha vingança Estará completa Eu só me vingarei Quando eu Fazer a perversidade Com ele E ele não Conseguir fazer comigo Porque das outras vezes Eu acabei sofrendo Mas dessa vez Eu não vou Querida Eu sei que você está Está buchuda Está na hora De você descansar Um pouquinho Vai para dentro De casa Venha Vamos para dentro De casa Que o seu maridão Agora Vai sair para caçar Trazer alimento Para você E fica dentro De casa Aqui É melhor para você Aqui está na sombra Eu não construí Essa casa à toa Tá bom Então fica aí Viu Beijão Que agora está na hora De caçar O tigrão Eita mano Que é aquilo ali Olha o tamanho Daquele carotauro Deus é mais negão Estou fora Quero nem meia De carotauro negão Nada disso aí Que daquela última vez Eu me arrebentei todinho Quero nem meia Vou buscar alguma coisinha Mais Tranquila De caçar Que não tenha muito problema Porque Eu tenho que chegar em casa E brincar de Uber e Ford Né mano Tenho que brincar de Uber e Ford De novo E Vou levar comida Para minha esposa Ela precisa se alimentar Muito bem Para ter o nosso filhote Bem saudável Estou bem animado Para o meu filhotinho Nascer né mano Agora está tudo em paz A vela azarenta Pestiela Desgamada Sumiu Não tenho que ficar Me preocupando mais Com ela né Família Eu estou bem tranquilão Ela sumiu Estou de boa Só preciso caçar mesmo Agora chegou a hora Ai Ai Que peso arrombado Danado Vou jogar daqui de cima mesmo Mãe O que está acontecendo aqui Você não estava morta O que está acontecendo Oi minha filha Estava com muita saudade Na verdade filha Eu não estava morta Eu estava observando você Há muito tempo Desde quando Seu marido Me jogou na fogueira Só que Eu não quis me aproximar Esperei ele sair Para caçar E vim trazer Uma carcaça De presente Para você Mas não fale Para ninguém não Tá bom Eu só queria te ver mesmo Um beijo Te amo Viu Fique com Deus Tchau tchau Vou voltar logo Para minha casa Tchau Ai Ela aceitou E agora O meu plano Vai estar Concluído Logo logo Ela vai desmaiar E o seu filhote Não estará mais Na sua barriga É Se a minha mãe Trouxe para mim Eu vou comer Eu estou até com fome O tigre tóxico Demorou muito Para voltar Mas Que gosto estranho É esse Estou sentindo Meu corpo Um pouco tonto Tá tudo rodando O que que está acontecendo O que que está acontecendo Que dor O que está acontecendo Comigo Ai Que dor Estou sentindo Muita dor You beautiful Parceira Cheguei Parceira O que que aconteceu Aqui Cadê nosso filho Filho Socorro Alguém me ajuda Parceira O que aconteceu Com você Porque você está caída Parceira O que foi que aconteceu Querido Foi a mamãe Que fez isso Comigo Querido Ela me deu Uma carcaça Estou sentindo Muita dor Eu acho que estou Perdendo meu filhote Querido Por favor Me ajude Não deixe meu filho Morrer Querido Por favor Não Não acredita Que ela vai apesteada De novo Não Não pode ser Como assim Ela estava morta Querida Calma Deixa eu pegar um pouco De água Aqui Pegar água Isso Pegar água Vou um pouquinho De água Meu Deus do céu Preciso ajudá-la Preciso ajudá-la Não Não posso perder Meu filho Toma querida Beba um pouquinho Bebe Bebe Não Não Minha sogra De novo Não Como isso pode estar acontecendo Aquela Velha lazarenta Já era para estar morta Há muito tempo Porque ela voltou Filho A gente nem se conheceu Mas você já se foi Pelo menos eu sei que Nós temos como um filho Uma estrela no céu Não fique triste parceira Pois ele está num lugar bem melhor Do que aqui Correndo risco Com a sua mãe Eu acho que onde ele está Ele está bem tranquilo Mas isso não vai ficar assim Eu vou punir ela De uma vez por todas Eu vou acabar Com essa sogra chata Ela merece Sofrer Mas sofrer muito Muito mesmo Ali Encontrei você Sabia que você estava aqui Vou atacar Bem rápido Sua morte será lenta Onde é que eu estou? O que aconteceu comigo? Alguma coisa me atacou Não estou presa Como é que eu vou sair daqui? Me ajudem Me ajudem Eu estou no fundo do oceano Mas quem foi que me colocou aqui? Eu preciso de ajuda Não Por favor Alguém me ajude Pronto Agora tudo acabou Você vai passar o resto da sua vida aqui dentro Sogra Lazarenta Você nunca mais vai sair daí Usei alguns favores de amigos meus Para construir Essa prisão de Iron Heights A prisão Debaixo da água Essa ela não vai conseguir fugir de jeito algum É uma das prisões Mais seguras Que existe Agora eu quero ver Se ela vai continuar Atrasando a minha vida Porque essa praga atrasou demais Já basta tudo o que ela fez Os negão foi o pior Que até hoje eu não esqueço Mas tudo bem Mas agora eu não quero ver ela aprontar mais para cima de mim Quero só ver Vamos querida Vamos continuar Agora nada mais vai atrapalhar É vela Lazarenta Agora tu se quebrou todinha Quero ver tu sair dessa armadilha que eu fiz para tu Que ia ser sua prisão Para o resto da sua vida Pelo menos assim eu vou viver em paz E sossegado Com a minha família Vou ser presa aí E você não tem Ninguém para te tirar daqui Ninguém gosta de você Sua velha Ninguém manda você ser tão ruim E agora você está pagando Pelo que você fez Todos de casa Comentaram Falando que era para você ficar aí E aí será a sua nova casa Eu não vou tirar essa velha daqui Mas não vou mesmo Tão cedo Essa bicha é uma ruim E é uma rapaz É ruim demais Estava atrasanando minha vida Desde aquela época do negão Quando perdoei ela Não quando não tenha gostado Não ter gostado Mas é melhor cortar Esquece isso aí produção Esquece isso aí Não Onde está aquela velha tigre tóxica Devo alguns favores a ela E tenho que pagá-los agora mesmo Pois vou me mudar daqui E preciso retribuir o favor Eu sou a serpente Urochimaru E tudo o que eu peço Eu retribuo em dobro Preciso encontrar minha amiga Mas não faço ideia de onde ela esteja Mas eu vou encontrá-la Eu fiquei sabendo que ela morava nessa região Só preciso pedir algumas informações Para conseguir Fiquei sabendo também Que ela tem um geu E uma filha que mora por aqui Vou procurá-los Eu acho que é por aqui A casa dela Ali Tem vários tigres Com certeza um deles deve conhecê-la Olá tigres Mas que desgama é isso O tamanho dessa bicha Parceira cuidado Vem pra cá Vem pra cá parceira Vem você também filhote Afasta Vem pra cá Corre Corte isso aí rapaz Afasta aí Mas que cobra grande medonha Rapaz Quem é você O que você quer sua cobra Se você quer É melhor você sair daqui Porque aqui é o nosso território E aqui nós não Aceitamos forasteiros não Cai fora daqui Misericórdia gente Uma cobra dessa me pegar aqui É minha desquarteia Mas vou falar baixo Pra não ouvir Calma rapaz Eu não sou o perigo não Só se você quiser Claro Mas se você não ser Nenhuma ameaça para mim Pode ter certeza de que Eu não irei fazer Eu não irei fazer nenhum mal Eu apenas estou procurando Uma velha migrativa e tóxica É uma velhinha Parece até um pouco Com a sua esposa Eu acho que você deve Conhecê-la Na verdade Eu acho melhor Você conhecê-la Agora lascou Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma aí Você está procurando Uma velha Que parece com a minha esposa Ainda bem que a minha esposa Está até longe Rapaz Você deve estar procurando A minha sogra Eu acabei prendendo Ela em algum lugar Ela está presa Porque ela é muito malvada E fez muito mal A minha família A mim Meu popote E muitas outras coisas Então Ela está presa E ela não vai sair de lá Tão cedo Nem adianta a minha Nem você pode me ameaçar Do jeito que for Mas de lá ela não sai Você parece ser Até muito engraçado Eu estou falando Para você me falar Onde ela está Não estou nem aí Para as suas ameaças Tigre tóxico Eu quero saber Onde minha amiga está Pois se você não falar Você arcará Com as consequências Não adianta vir com ameaças Eu acho melhor Você sair daqui Porque Estamos em três Tigre tóxicos E você não é páreo Para a gente Sua cobrona Vai logo daqui Sai daqui Com a sua grossura toda Para lavar Cai fora daqui logo Pelo amor de Deus Ela não vai sair Eu não vou falar Onde minha sogra está Ela é uma ameaça Ela é terrível Ela é um monstro Eu te avisei Não avisei Tudo bem Pode ficar despreocupado Mas se você acha Que a sua sogra Era ruim Você vai conhecer Um ser pior Não deixarei você em paz Ele irá me pagar Isso não vai Vai ficar assim Pode ter certeza Eu vou encontrar Minha velha amiga Nem que seja A última coisa Que eu faça Parceira Ele já foi Vem pra cá Eu acho que aqui Não está um lugar seguro Para a gente poder ficar Meu outro filhote Saiu para caçar É melhor a gente Tomar cuidado Porque Ele não vai sossegar Enquanto não encontrar Sua mãe Temos que nos preparar Porque ele vai voltar Aquela Aquela cobra Orochimaru Serpente Orochimaru Ela não está com cara Que vai desistir Tão fácil Eu acho melhor A gente ficar Bem esperto Eu não acredito Que aquela Velha lazarenta Está presa E tem alguém Querendo ajudar Aquela velha Pelo amor de Deus Não tem condição O negócio não A velha não vale O que o gato enterra Opa Eita que escrava Que isso Que surto Parceira Parceira Precisamos sair daqui O quanto antes A serpente Orochimaru Foi por aqui Já apareceu ali Essa bicha Não é de Deus Não parceira Pelo amor de Deus Como é que a serpente Saiu por aqui Agora E já apareceu Ali em cima Está espionando a gente Mas não tem condição Até aparecer lá em cima Tão rápido Pelo amor de Deus Está fazendo justiça Invocação Pensando bem Eu acho que eu vou Até lá onde minha sogra Tá E vou acabar com ela De uma vez por todas Porque Ela está presa Se ela for solta Ela vai voltar A aumentar a minha vida Da minha esposa Dos meus filhos E eu não posso Deixar ela fugir De jeito nenhum Aquela praga Ela salenta demais Meu filho Não posso deixar não Eu vou logo acabar com ela O que é aquilo Tem uma lápide aqui Quem foi que morreu aqui Pelo amor de Deus Ai Que isso Oi Onde que eu estou Meu Deus Onde que eu estou Oxi Não estou entendendo nada Ainda estou com sono Que isso Onde que eu estou Ai Tá me despertando aqui Meu Deus Como é que eu vou sair daqui Pelo amor de Deus Eu não acredito Do nada eu dormi Já acordei aqui preso O que que está acontecendo Não Pelo amor de Deus Não pode ser a vela azarenta Não pode Ela está presa Ah Já sei Quem está aí Tem alguém aí Quem está aqui É o amor da sua vida Bebe Você larga de mentira Viu Você larga de mentira Que cachaça não fala Você é miserável mesmo É uma paz Tem uma resposta Pra tudo Quem está aqui É a serpente Orochimaru E você está preso E não vai sair Do meu cercado De espinhos metálicos Você vai falar Pra mim Onde que a minha amiga Tóxica Está Se você falar Eu serei bem Compreensivo Com você Mas se você não falar Ha Você vai sofrer Eu já falei pra você Que eu não vou falar nada Eu vou tentar Ai ai Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Quai me lascando Todinha gente Pelo amor de Deus Me tira daqui logo Se você não me E eu estou aqui Num lugar diferente Eu nem sei onde que eu estou Mano Se você não me tirar Daqui logo Eu vou acabar matando você Como é que eu vou matar A cobra deste tamanho Pelo amor de Deus Não sei Mas tudo bem Vamos ameaçar Vamos pro enfrentamento Vai que ele desiste Vai por favor Me tira daqui Serpente Me tira logo É muito simples Se você falar Eu tiro você daí Eu só preciso saber Onde ela está E você está complicando As coisas Cada dia mais Ó sua serpente Ó sua serpente Vou falar logo aqui Ou você me tira daqui Eu vou fazer Um beautiful com você Vum Eu estou ali dizendo E o beautiful Você vai ver Vum Ai ai É melhor você me tirar daqui Antes que eu fique nervoso E fico duro de raiva Vum Ô Laílio Laílio Sai fora Pai Oxi Ai dessa Hum E onde é essa Mocho Ó Olha Vum Você que vai cair Na cobra Dona ultimada É melhor você falar Logo onde está Sua sogra Que se não Você vai pagar Eu vou pagar Ah Então tu quer receber Dinheiro Né Então tu quer Receber Dinheiro Ô Laílio Laílio Melhor se para com isso Separa com isso Que eu sou Rei das cobras Hum Rei das cobras Rei das cobras Ó Bichão É o guloso Devorador de cobra Olha ele Já que você Que é do jeito difícil Vou buscar a sua família E prender Todas também E lhe matá-las De um a um Não Por favor Meu filho Não Por favor Não faça isso Meus filhos Minha esposa Não Por favor Mas o que Me solte Quem é você Me solte Calma garotão Tá tudo bem Meu Deus do céu Me solte Pelo amor de Deus Você está livre Pode ir garotão Eu tenho assuntos pendentes Agora para tratar Agora Chegou a hora De comer Vocês O seu marido E seu pai Já está preso Está na hora De vocês morrerem Não vai não Eu já planejei Tudo Você que se deu mal Desta vez Por que eu me dei mal Você está na minha frente Mas tem alguém Atrás de você Ei garotão Você é meu pagamento Vamos ali Que eu tenho uma surpresinha Para você Venha Ai não Agora me lasquei Ai meu Deus do céu Que tigre Que tigre Lazareto Foi aquele Miserável De frente De me colocar Com essa Ajetave Negão Eu estou Aguentando Eu nunca Ver um tigre Perjudicar uma Tistanoboa Dessa violência Dessa forma É melhor ir para a água De novo Ou ficar aqui fora Não Eu preciso mesmo Descansar um pouco Mas isso Não vai ficar assim A minha vingança Já está Pensada E planejada Eu irei me vingar Daquele verme Maldito Do tigre Ah Como é bom Refrescar a cobra Eia sózia Deixa eu falar para você Como vai ser a sua missão Eu pintei você Desta cor Para você ficar Parecida Com uma amiga Com a esposa De um amigo meu Você vai até lá E vai falar isso Tudo bem Cobra Já entendi Entendi a minha missão Estou indo lá Viu Agora Só preciso esperar A tigreza Sair para caçar E vou Completar minha missão E ganhar meu dinheiro E cair fora Querido Eu Hoje eu decidi Que eu vou caçar Tá bom Fique aqui Com seu filho Descanse um pouco Você precisa Descansar Tá bom Espero você Mais tarde Já sabe Viu Só fique me esperando Tchau Tchau Querido Amo você Eu vou caçar Para o meu querido marido Ele sempre caça Para mim Está na hora De retribuir Por favor Isso Isso vou limpar Ai Agora sim Agora sim Consegui Pronto Ele vai cair certinho Ai querido Ai querido Eu voltei Eu estava com saudade De você Grandão Akuma é Rapaz Tu já voltou Mulher Tu não chega a caçar Não né E que onde é Tu me chamou de grandão Tu me chamou de grandão Hum Gostei Hein Rapaz Está com cheiro Estranho Que cheiro é esse Cheiro de macho Eu hein Que isso querida Estava se ferregando Com quem Fale logo Para Para com isso querido Eu Eu não sou disso Você sabe disso Isso só sua Foi porque eu encontrei Com o nosso filhote Ali E estava brincando Com ele Ah Tudo bem querido É Você também Eu sei que você não é disso Estava só brincando Com você E Por que você voltou Tão cedo Fala para mim Então querido Eu queria te contar Um segredo Que eu estou te escondendo Há muito tempo Na verdade Na verdade Eu não sou Uma menina Como eu falei Para você Na verdade Na verdade Eu sou macho E eu escondi Esse tempo todo Mas eu não aguentei Mais não É porque eu queria Ser um Uma menina E aí eu encontrei você Queria casar com você Mas eu sou Um garoto Oxê Valeu Nossa senhora Misericórdia Que diagem é isso Gente Tu engoliu O que Uma mulher Tu engoliu Um sapo boi Um bode Uma hornet O que foi Que tu engoliu Pelo amor de Deus Gente Como é que é A história Não Basta Basta Tu é Macho Tá brincando Que eu tomei Leite de boi Esse tempo todo Não Parceira Não Tem condição Negócio desse Não parceira Fala negócio Não E como é que a gente Teve filhotes Você tá brincando Né Nossos filhotes Foram todos Adotados Nenhum Saiu meu de verdade Tinha uma tigressa Aí que era Rapariga E eu Pegava os filhotes Dela que ela Engravidava Todo mês E aí é um Desses filhotes É dela Não gente Pelo amor de Deus Já basta Já tomei Colo Já Fui parar Na jaula Com o negão Já aconteceu Diversas coisas Agora é isso É vou voltar Pro negão Que é melhor Oxi Um pelas por elas Fazer o que né Trocar meia Meia dúzia Não dá certo Rapaz Passeira Você tá brincando Eu não tô acreditando Nisso não Vai te embora Não quero meia Contigo mais não Vai te embora E não volte aqui Mais não hein Você me enganou Esse tempo todo Pode sumir daqui Vai logo Sua Lázara Rapaz Tua mãe era tua mãe Ou era teu pai Não Ela é minha mãe mesmo Não Sabe de uma Fique aí Pode ficar Eu vou cair fora daqui Gente Não tem condição Negócio desse não Gente Eu pensando Que tava tomando Letinho E não foi nada disso Como é que pode Negócio desse Pelo amor de Deus Gente Eu tava casado Com um macho Não Aí não dá Gente Eu achava Que a minha sogra Era ruim Mas minha Minha parceira É ainda pior Parceira não É parceiro Orochimaro Meu filho Ainda bem Que eu te encontrei Cara Eu tava pensando Que tu era Meu inimigo Mas meu maior Inimigo Tava em casa Eu tava Casado Com um macho Pelo amor de Deus Pode soltar Aquela prega Da vela Azarenta Não tô nem aí Mais não Tu é doido Rapaz Eu descobri Que a minha mulher É macho Eita Velho Agora tu caiu Na jabiraca Legal hein Moço do céu E eu achamos Que eu era serpente Mas o serpente Aqui pelo jeito É uma mulher Eu falei Vai-te embora Rapaz Deixa essa bicha Por aí Porque vai dar ruim Pra tu Pois é Tem condição Um negócio desse não Rapaz Já tomei cor Um negócio Lá no negão E agora é isso Rapaz Pelo amor de Deus Não tem condição Disso não Mas o Otimaro Com licença aqui Eu preciso ver um negocinho Por que minha mulher Eu fui enganado Esse tempo todo Tem uma coisa errada Pera aí O que será que tá acontecendo Porque a minha parceira mudou do nada Eu nunca percebi que ela era macho Tem alguma coisa estranha Será que alguém pode me ajudar Se alguém comentar Eu poderei ver Ou melhor ainda Se a pessoa que estiver assistindo Clicar no botão inscrever Ativar o sininho Eu vou ver É isso Eu só preciso disso Pera aí Eu vou ler os comentários Eu vou ler os comentários Pra me ajudar Eu preciso ler os comentários Pra me descobrir o que tá acontecendo Pronto Meu trabalho já acabou por aqui Eu posso ir embora Tu é doido Eu vou me lavar ali Tirar essa tinta logo Quanto antes Cedo Eu preciso tirar essa tinta, cara Porque eu não aguento mais Ficar de rosa Meu Deus do céu É Cada trabalho Que o Otimaro me passa Ai, 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 ai Aí não dá, viu Aí não dá Vou me lavar Ai, agora sim Tirei aquela cor Horrível E voltei a ser O negão do Zap Zap Muito bom Agora sim Vou cair fora Já peguei meu pagamento Posso seguir em frente É Vou ter que voltar pra casa, né Tenho que buscar meus filhos E cair fora daqui Porque Eu não vou ficar com a minha Meu parceiro, né Oxi Cadê ela? Eu acho que ela foi embora Hum Melhor ainda Só posso pegar minhas coisas E vou cair fora daqui, rapaz Não quero negócio de leite de boi mais não Tô fora disso aí É Vou voltar pra casa Meu querido amor Deve estar me esperando Eu trouxe uma carcassinha pra ele Daqui a pouco eu vou arrastar pra cá Querido meu amor Pra onde você tá indo? Eu estava com muita saudade de você Olá ele Sai daqui doido O que que tu quer aqui de novo? Rapaz Tá me estranhando, né Ó Esqueça E apaga isso aí Apaga isso aí Pelo amor de Deus Cancela essa série Não me diga Que eu não quero que essa série vá pro ar não Pelo amor de Deus Ó Tu vai te embora Porque eu já falei pra você Pra você ir embora Não quero ver com o macho não, rapaz Mas querido O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você tá ficando louco, meu amor Rapaz Meu amor O que, rapaz? Meu amor É orifício do seu cocavenoso Rapaz Sai daí, rapaz Com o negócio de 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 Meu amor Tu é macho Tu já assumiu pra mim que tu é macho Eu não quero ver contigo não, rapaz Vai pra lá Passar teu leite em outro lugar Rapaz Quero ver contigo não Mas amor O que que tá acontecendo? Por favor, me diz Eu não tô entendendo nada Eu já estou ficando assustada Mas o que? Você não sabe o que eu tô falando? Hum Eu sabia que tinha uma coisa estranha Eu não sei O que que será que aconteceu com ela? Eu preciso de ajuda Mas ninguém me ajuda Ninguém comenta Ah Pera aí que eu vou ler meus comentários aqui dentro Pera aí que eu vou ler meus comentários Todo mundo comenta Eu preciso de ajuda Isso Deixa eu ver aqui dentro do baúzinho Da conversa Ah Ninguém não Eu sabia Obrigado a todos Foi o Orochimaru, meu amor Me perdoa por ter falado assim com você O Orochimaru mandou uma falsa a você Aqui uma longa história Agora ele vai me pagar Aquela serpente Vai me pagar Eu preciso Me vingar Ha 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 Uma hora dessa A tigre já deve ter ido embora O tigre deve ter matado ela Alguma coisa assim aconteceu Tenho certeza Eu acho que meu plano desta vez deu certo Eu não consigo esquecer a noite de ontem com aquele ligão de agentáveis E por isso ele está pagando E enquanto ele não liberar a minha amiga Tigre tóxica velha Eu não vou parar de perturbá-lo Vem amigo Orochimaru Tenho uma surpresa pra você Desde que minha parceira foi embora Eu virei amigo seu Você sabe disso, né? Somos do bem Somos amigo, parceiro Vem aqui, ó Eu tenho uma surpresa magnífica Para você, ó Vem cá Tá vendo esse ninho aqui? As serpentes adoram ficar por aqui, ó Ai, não Tigre negro, mas não Agora ele se linhou todinho Vai ter o mesmo castigo que eu tive Ai, meu Deus do céu Ai, sai daqui, pelo amor de Deus Eu preciso cair fora daqui Ai, ai, isso Meu Deus do céu, gente O que foi que aconteceu ali? E aí estou recuperada Tá difícil de defecar Mas estou bem Agora aquele tigre vai me pagar Eu não só quero que ele libere a minha amiga velha tóxica Mas agora ele arrumou um rival pessoal E ele vai pagar Com todo o meu orgulho e minha raiva Parceira Agora que a serpente erotimaru já caiu free Assumiu Já tá com os negões há algum tempão Eu acho que tá na hora da gente Dar uma improvisadinha, né? Brincar um pouquinho O que você acha? Vamos ali dar uma brincadinha Eu e você? Eu não sou obrigado a nada Porque eu acho que ele não vai atrapalhar a gente por agora mais não Pode ter certeza que ele não vai vir pra cá mais não Depois que ele enfrentou Que ele caiu lá junto com aqueles negões Fih, deu ruim pra ele Para vencer aquele tigre tóxico Eu vou precisar da ajuda da minha velha amiga tigre tóxica E eu já sei o que que eu vou fazer para conseguir descobrir onde a minha amiga está Lógico que eu vou descobrir Eu sou a serpente erotimaru e ninguém pode me deter Vem, agora está na hora de colocar o meu plano em prática Irei acabar com aquele tigre Ter um plano perfeito Qualquer um iria cair Irei apenas espirar o momento certo para atacar Ai, querido Depois daquele U-Beauty Me deu uma canseira Mas me deu Foi muita fome Eu acho melhor nós decaçar um pouquinho, parceiro Vamos comigo hoje Deixa o nosso filhote aí Ele tomar conta Nosso outro filhote também Já está raparigueiro que só Só anda caçando atrás de tigresa Nunca vi, rapaz Eu que nunca fui assim Lógico que não, né Opa, opa Pensei que era o notimaru, velho Mas não é não Já chega atacando se for o notimaru Vem cá, Iena Vem cá, Iena Sai daqui, seu cachorro Vem cá, eu estou com fome, Iena Eu quero comer Iena Calma, volta aqui Volta aqui Volta aqui Já foi É, parceiro A gente perdeu um rango bom Está voltando, está voltando, está voltando Ah, já foi de novo Deixa o nosso filhote em casa hoje tomando conta E na próxima vez já vamos colocar ele para caçar, mano Ele fica só sem fazer nada Está na hora de caçar alguma coisa para fazer já Pronto Os tigres saíram Agora está na hora de colocar o plano em prática Quer ver? Pera Vou esperar alguns minutos Vai ficar melhor Agora sim, está na hora Ei, tigrezinho Preciso te falar uma coisa, tigre Calma, eu estou do bem hoje Não vou te atacar Eu vi o seu pai sangrando Caído Eu acho que alguma criatura atacou ele Mas o quê? Você tem certeza, seu... O notimaru? Você tem certeza? É, você deve ter sumido por um bom tempo Porque você deve estar do... Do bem não Mas deve ter parado de fazer maldades Você tem certeza que veio meu pai? Aonde foi? Me leve lá, por favor Minha mãe estava com ele também Venha, venha comigo então Me siga que eu vou levar você até lá Venha, venha correndo Ele estava sangrando muito Nossa! Não, não, não Eu preciso correr Vamos logo para que direção é? Vamos, o notimaru Venha, 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 tigre Vamos, vamos Vamos acelerar o passo Que logo, logo chegaremos lá Ele estava aqui perto Quando eu fui atacado Foi por aqui que eu vi Venha, venha, tigrezinho É nessa direção que eu vi O seu pai e a sua mãe caídos Venha, vamos Pode vir Por aqui, o notimaru Certeza que meu pai está por aqui Ai, o que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu Aonde que eu estou? O que está acontecendo aqui? Quem tu te ama é essa? Deu muito certo Eu sabia que o meu plano ia dar certinho É melhor você ficar paradinho, tigre Porque você está cercado de metralhadoras torretas Elas, no meu comando ou qualquer movimento em falso seu Elas irão disparar contra você Ai, não, senhor notimaru, por favor Não me ataque não, eu estou muito medo Eu não vou me atacar não, por favor Ai, que isso? Nossa, ela atirou em um dragão espinhoso bem ali Você realmente não está brincando, senhor notimaru Por favor, não me mate Calma, calma, calma filhote, eu não vou te matar Mas você vai ter que fazer um pequeno favorzinho para mim Você terá que me falar onde está a sua avó A sogra do seu pai A minha velha amiga tigre tóxica Se você não me contar Todas essas metralhadoras irão atirar em você Mas se você falar, você estará livre Não Se eu fizer isso, o meu pai jamais vai me perdoar se eu fizer isso Eu não sei se eu posso fazer Meu pai vai ficar muito chateado se eu fizer isso e agora eu faço Mas é a minha vida que está em risco É a minha vida Eu acho que meu pai vai entender Tá bom, senhor notimaru, eu vou tirar, mas você não deixa eu morrer A sogra chata está lá no lago, embaixo, em uma prisão submarina Na prisão de Iron Heights É a prisão que meu pai deu o nome Fica logo depois da nossa casa Você vai encontrar nas pedras Muito bom, garoto Agora vou libertá-la Vou conferir se ela realmente está lá E daí vou decidir se eu mato você ou deixo vivo Besta é esse tigre que acredita em mim Ai, como ele é ingênuo Eu vou matá-lo de qualquer forma mesmo Aqui estão as pedras que ele falou Ela deve estar em algum lugar aqui na água Ainda bem que a água pra mim é boa Achei Nossa, estava esse tempo todo aqui Oi, velha amiga Vim te salvar Vou abrir e você sai fora daí Até que fim, eu vou sair daqui Isso, sai, 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 sai Nossa Como é bom sair dessa prisão Amigo Que bom que ele veio Oi, amigão Orochimaru Eu não sabia que você estava me procurando Mas que bom que você veio Muito obrigado mesmo Estava presa aí há muito tempo Foi aquele meu genro que me prendeu aqui Como você descobriu que eu estava aqui? Ah, velha amiga Quanto tempo Você não sabe o que eu passei Pra conseguir te livrar daqui Aquele seu genro não facilitou nada para mim Mas eu consegui O filho dele adotivo está preso Entre ou várias metralhadoras Se ele se mexesse ou não falasse onde você estava Ele iria morrer E o seu genro me fez passar por diversas coisas Até com o negão eu passei Eita irmão Orochimaru Você passou pelo negão também? Meu Deus do céu Eu não quero nem merda com esse negócio do negão Vocês não tem noção do trauma que eu já passei Eu acho que você deve ter passado e sabe o que é né? Deus é mais Mas agora Precisamos nos vingarmos dele Ele vai ter que pagar por tudo que ele fez conosco Isso mesmo velha amiga O seu genro vai pagar Foi por isso mesmo que eu vim até aqui salvar você Porque ele precisa pagar E eu precisava de você para concluir tal façanha Isso parceiro Venha Vamos pra casa logo Vamos ficar muito tempo fora não Porque Nosso outro filhote mais novo Deve estar pra chegar já também Apesar que a gente fugiu Saiu daqui né Cadê nosso filho? Tem a criatura morta aqui Tem um lobo Cadê nosso filho? Filhote Filhote Parceira Cadê nosso filho? O que será que aconteceu? Pra onde que ele foi? Não Será que foi o Orochimaru Que pegou nosso filho? Não sei Ele tem muito tempo que ele sumiu Não sei o que está acontecendo Fica aqui querida Fica aqui que eu já volto Eu preciso descobrir uma coisa Filho Cara Não Eu preciso verificar uma coisa Antes de qualquer outra coisa Eu não posso deixar Não Não Pera Deixa eu me ver Deixa eu conferir aqui Eu sabia Não acredita Minha sogra fugiu E agora o que que eu vou fazer? Como Só podia ser Ele deve ter pego meu filhote Meu filhote deve ter falado Onde estava A sogra chata Meu Deus do céu E agora Preciso avisar minha parceira Pra ela ficar esperta Porque a mãe dela Meu Deus do céu E agora Meu filho está em perigo Eu preciso salvá-lo Já sei Eu vou chamar a Gentave Pra poder me ajudar Ela é amiga do meu filho Opa Gentave Você chegou? Obrigado por vir O meu filho está em perigo Seu amigo Ele foi raptado Eu acho Pelo Orochimaru A serpente Orochimaru É aquela que você deu um trato Isso mesmo Então é ele mesmo Por favor Vá atrás dele Tente encontrar Se você encontrar Onde quer que ele esteja Traga ele de volta Por favor É tudo que eu te peço Eita Quem foi que me pegou Amigo É você Cuidado Desvie Desvie Ele está tirando Cuidado amigo Por favor Cuidado Muito obrigado Por você vir me salvar Muito obrigado O Orochimaru Estava Me prendendo ali Só você poderia me tirar Daí Porque se eu tentasse sair Aquelas metralhadoras Iriam atirar em mim Muito obrigado amigo Muito obrigado Filho Como é que você está Eu sabia Que o Orochimaru Tinha pego você Ainda bem que a sua amiga Apareceu por aqui Ai Que alívio Mas eu tenho uma má notícia Para todos vocês Vem cá Parceiro Eu tenho uma má notícia Para você também Todos estão prontos? Pronto A vela azarenta Desgamada Da parente de vocês Fugiu Ela está solta Foi o Orochimaru Que soltou ela E agora não sei o que fazer É melhor a gente se preparar Para o pior Nossa papai Eu sabia Que ele iria soltar Me desculpe Eu não queria ter Ter falo Onde Ele só queria me matar Por favor papai Me desculpe Você não tem culpa meu filho Você salvou sua vida É o mais importante Minha amiga Velha tigre Tenho a vingança Mais do que perfeita Para fazer Com aquele tigre Tóxico Você lembra Quando você O violentou Com aqueles negrões? Pois é Eu vou fazer Uma coisa Ainda pior Em vez de mandar Tigres Eu Querei Acabar Com aquele tigre De uma vez Por todas Até que Enfim Olha lá O tigre Está bem De proporção Para cima Está o momento Perfeito Para eu Fazer A minha Vingança Meu Deus do céu O que é isso? Jesus Meu Deus do céu O que é isso? Me arrombaram Ai 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 Meu Deus Vou ficar mancando Por uma Dua semanas Jesus Meu Deus O que fez ele Comigo Eu vou ficar Na água mesmo Eu tenho que tomar Cuidado com o tubarão Porque tubarão Não aguenta ver Sangue Né Deus Ai Tá doendo ainda Vou ter que ir pulando Não dá nem pra andar direito Meu Deus Quem foi que fez isso? Valer misericórdia Eu só vi O avião Passando Nem começou Na decolagem O bicho Já começou Flutuando Não pode Se fazer isso Não Gente Mas Que negócio É isso? Me desmoralizando Eu nem vou pra casa Uma hora dessa Gente Não vou não Ai Meu Deus do céu Eu não vou voltar pra casa não Eu não vou mesmo não Dessa vez Não vou nada O que eu vou falar Pra minha parceira? E o pior Pai é que eu gostei Não Gostei não Tá doendo Sensação foi boa Mas Foi ruim ao mesmo tempo Eu vou voltar pra casa Eu vou falar O que pra minha parceira Pelo amor de Deus Gente Não Não vou falar nada não Aqui eu vou ficar por aqui mesmo Vou voltar não Pai que eu tô apaixonado Meu Deus Só que aconteceu Ai meu Deus Eu tô até fome Não Sabe de uma Tem dias que eu não volto em casa Mas Eu vou explicar tudo o que aconteceu Pra minha parceira Mas Eu vou me vingar Dorotimaro Ele vai me pagar Ele deve tá bem de boa E agora é a hora E agora é a hora que eu vou me vingar Com tudo E acabar com ele De uma vez por todas O Orotimaro não vai ficar assim não Ah Não foi mesmo Mas não vai Ele tirou minha dignidade E eu preciso recuperar Apai apesar que aquela recuperada Eu não voltei nunca Vão mano Essa recuperação aí vai demorar Porque já passou vários dias Eu ainda senti a dor Tu é doido Deus é mais Pois é parceira Foi tudo isso aí Que eu lhe contei Que aconteceu Espero que você me perdoe Por isso que eu tava sumido Eu não ia abandonar você Tá bom Nem nosso filho Então filho Foi isso que aconteceu Mas eu tenho um plano Genial pro Orotimaro Vou esperar passar alguns dias E aí eu vou preparar Porque Ele vai me pagar Só que desta vez Ele vai pagar Muito Mas muito caro O que eu vou fazer com ele É uma coisa que eu aprendi Quando eu era ainda filhote Eu fiquei Descobri essa técnica Há muito tempo Mas nunca usei Porque Não achei necessário O que eu vou fazer com ele Vai ser terrível Eu acho que todos vocês Vão gostar Vou aproveitar E vou contar logo O segredo Pra vocês Eu vou pegar Um atrativo Uma loção Que tem aqui No meio do deserto É de uma flor Essa flor Quando ingerida Todo macho Que tem perto É atraído Por essa flor O nome dela Se chama Flor rara Isso mesmo Essa flor rara Atrai Tanto voadores Quantos As criaturas Terrestres Também Todo tipo De criatura É atraída Por ela E aí Todos os machos Querem Vamos dizer Vamos dizer que Quem comeu a flor Fica meio que No cio E todos os outros Ficam doidos Por essa criatura E é isso Que eu vou fazer O Orochimaru Vai ver O gostinho De ser Bulinado Eita Cheguei aqui no deserto Ai mano Vou ter que enfrentar Esses bichos Tudo aqui Pra pegar essa flor É uma florzinha Amarela Mano Só encontra aqui Deixa eu ver Se eu encontro ela Aqui Aqui Essa é a mudinha Não mudinha não É Uma florzinha Olha aí A florzinha Mano É a flor CKM Como é que é É a flor CKM Mais conhecida Como Flor rara Vou pegar ela aqui Um pouquinho E aquela Aquela serpente Anotimada Vai me pagar agora De uma vez Por toda Eu quero só ver O multilegal Atrás dele Prontinho Já cacei Dois carnotauros E já coloquei Aquela florzinha Em um Deles Eu coloquei No azul Só que O que eu vou Falar pro Orochimaro Que eu quero Fazer as pazes Com ele Que eu não Quero mais Brigas E aí Eu vou Oferecer A carcaça Do carnotauro Azul Pra ele O certo Seria isso Eu ofereceria O azul Só que O Orochimaro Ele é muito Esperto Se eu oferecer O azul Pra ele Ele vai saber Que o vermelho Que não Tá infectado Então Vou oferecer Pra ele O vermelho Pra ele comer A carcaça Azul Que tá Com a flor Que ele vai Se quebrar Na minha mão Agora ele vai Entrar na jabiraca Certeza Vamos ver Vou atrás dele Agora O Orochimaro Como é que tá Tudo bem Deixa eu falar Pra você Calma Eu vim aqui Porque eu quero Fazer as pazes Com você Ainda mais Depois daquela Última coisa Que você Aprontou comigo Eu me senti Mais pronto Alguma coisa Me tocou Meu coração E aí Eu decidi Decidi Fazer amizade Porque alguma coisa Tocou meu coração Literalmente E eu decidi Fazer amizade Com você Sem remorsos Eu trouxe Uma coisinha Pra você Venha comigo Venha que eu vou te mostrar Tá logo ali Tá bem pertinho Eu já deixei pertinho De você Não Vai na frente E você Eu não vou na frente Não Pode ir Vai Isso Negócio de ir na frente Fitor fora Aí Ó Essas duas carcaças Aqui Eu caçei pra nós dois A azul Que tá Ótima E a vermelha Que tá melhor ainda Eu vou te oferecer A carcaça Vermelha Pra você E eu vou comer A de cá Tá bom Vamos ver se ele vai cair Vamos ver se ele vai cair Tá tá bom Orochimaro Hum Então quer dizer Que você gostou Da última vingança E tá querendo Me dar um presentinho Né Hum Se você me deu A carcaça vermelha Faz assim Eu irei comer A carcaça azul Só pra homenagear você Tá bom Ele pensa que Eu sou besta Outra Provavelmente deve Estar envenenada Vou comer Esta daqui Está ótimo Hum Tudo bem É só pra fazer As pazes mesmo Vou comer de cá Aí Agora sim Agora vamos só Inspirar Mano Valeu Orochimaro Eu vou Eu vou ali Tá bom Foi bom ver você Tá bom Eu espero que você fique bem Vou ali Filho Red Precisamos encontrar O seu irmão Novamente Você sabe Tudo o que aconteceu Não é A sogra dele Estava planejando Tudo aquilo Para acabar com ele Eu até me fingi De morto Para eles pensarem Que realmente Eu estava morto Mas Ninguém pode acabar Com um velho Tigre tóxico Assim Fingir que eu estava Doente Apenas para Eles pensarem Que eu era frágil Agora aquela serpente Orochimaro E a velha Tigre tóxica Deve estar pensando Que eu morri Mas eu decidi Parar com este Joguinho Precisamos encontrar O seu irmão Eu preciso Apresentar Você a ele Ele pensa Que é sozinho Do mundo Agora Mas tem eu O pai dele E tem você Meu filho Red E nós precisamos Encontrá-lo E eu deixarei Toda a minha herança Para vocês dois Eu preciso Falar para ele Que toda aquela Região Do deserto Foi dominada Por mim E metade De tudo aquilo Ficará para você E metade Para ele Ele precisa Saber de tudo Meu filho Red Pai Eu já falei Para você Provavelmente Ele já deve estar Morto uma hora dessa Aquela tigreza Tóxica E aquela serpente Deve ter o matado E É melhor você Esquecer essa ideia De dividir a herança Com ele Deixa tudo para mim Que eu Tomarei conta De todo o território Lá do deserto Eu sou o maior tigre Que tem ali no deserto Eu sou o único Que pode deter Qualquer criatura Que invadir Eu não preciso De meu irmão Para isso Meu filho Não fale isso Ele é o seu irmão Vocês precisam Estar unidos Senão vocês Não vão conseguir Tomar conta Daquele deserto Eu sei que você É muito grande E muito forte Mas você Precisará dele Agora vamos Precisamos Encontrá-lo logo Estamos bem perto Da casa dele Aqui Red Estamos chegando Na casa do seu irmão Oi filho Tudo bem? Mas 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 Que desdama é essa Pelo amor de Deus Gente Eu estou vendo Amor Eu estou vendo a somação Aqui Eu estou vendo o pantalma Sai daqui Você morreu Sai daqui Sai daqui Você não é meu pai Não rapaz Que negócio é esse Moço Meu Deus do céu Que precipitado É essa Rapaz Onde foi que Eu estou me arrepiando Todo Meu Deus Eu estou de volta De cargar Olha isso Gente Calma meu filho Calma Eu sou seu pai Eu vou lhe explicar Tudo Eu fingi Estar morto Por conta Da sua sogra Que estava ali Atrasanando A sua vida Ela nunca ia conseguir Acabar comigo Um tigre tóxico De alta patente E eu Consegui Fingir E tudo Pra você Ficar mais seguro E agora que eu vi Que você está mais seguro Pois você deu um jeito Deles Eu Resolvi Aparecer Aqui está O seu irmão Eu não poderia Morrer Antes de apresentá-lo Para você E venho Falar pra você Da herança Que eu conquistei Gente do céu Pelo amor de Deus Como assim Pai Não faz uma Preserpada Dessa não Pelo amor de Deus Gente Rapaz Quase eu ia ter Um ataque Do miocardio Castratrófico Aqui agora Gente do céu Pai Pelo amor de Deus Pai Como é que você faz Um negócio desse aqui Eu acho que eu até Dei uma cagadinha Por aqui Gente Não tem como não Um negócio desse aqui Não rapaz Como é que Faz um negócio desse Assim comigo Rapaz Você não pode Fazer não Eu tomei um susto Demais rapaz Mas ainda bem Pai Que você tá vivo Agora eu fiquei feliz Graças a Deus Dá um abraço Aqui no meu paizão Agora esse daqui Meu irmão é E aí Red É tu que é o Red É Não Meu nome não é Red É Red Vixe Ele é gringo Ele é do exterior Só fala Red Red Rapaz Que rapaz Que agora Eu não entendi Foi nada Não entendi Foi nada Mas tudo bem Já que você é o Red Eu vou chamar você De Red mesmo Entende aí Mas pai Que conversa É essa de herança Então meu filho Eu tenho uma herança Todo deserto É meu meu filho Eu conquistei Toda aquela área Quando ainda era novo Quando acabei Abandonando a sua mãe Eu não fugi Porque eu queria Eu fugi Porque fiquei com medo Que ela falou Que estava grávida Porque Eu estava dominando Todo aquele território Porque eu imaginava Que quando Eu tivesse um filhote Ele poderia dominar Tudo aquilo Só para ele E então Tive que enfrentar Diversas criaturas Até chegar aqui Agora já estou velho E não pode Não posso Continuar cuidando E a herança Vai ficar Metade para você E metade para o Red Preciso ficar esperto Porque senão Meu irmão Vai acabar Levando tudo O meu pai Tem ele Como preferido Porque ele Parece mais com ele Se eu não ficar Esperto E acabar logo com isso Eu acabarei Perdendo a minha herança De todo o meu deserto Eu quero tudo aquilo Para mim Não irei deixar Nada para o meu irmão Aliás Quem esteve com meu pai Até hoje Foi eu Eu que mereço tudo E então Farei qualquer coisa Para conseguir Nem que seja Mesmo Acabar Com a vida Do meu próprio irmão E é isso Que eu vou fazer Se for possível Não se preocupe Meu filho Você vai saber Como fazer Quando chegarmos lá Como assim pai Eu não posso ir para lá não pai Porque eu tenho minha família Olha aqui Eu tenho meu filho Adotivo Tenho minha esposa E também tem outro filho meu Que está Com alguma Quenga velha por aí Porque o menino Que só faz namoragem O menino não caça Não faz nada Só faz Raparigata Com alguma namoradinha por aí Eu tenho certeza pai Eu não posso ir Por causa da minha família Olha eles aqui ó A minha esposa E meu outro filho é vergonhoso Ele está lá atrás Mas ele é vergonhoso Olha ele está vindo Venha filho Venha Venha conhecer seu avô Ela é adotivo Mas eu amo muito Como se fosse meu filho de criação É uma longa história Eu tomei os cornis antigamente pai Mas normal Mas o que? Aquela é a tigreza Esposa do meu irmão Ela é muito linda Eu preciso ter ela para mim Ela será minha rainha No meu reinado do deserto Ela será minha Ela é muito linda Ela não pode ficar com meu irmão Esse palesma Que sabe tudo fazer piada É pai Entre para cá Vamos conversar Deixa eu dar um tempo Deixa eu absorver tudo isso aí pai Porque me mudar daqui Lá para o deserto Com a minha família Não sei não hein Vamos conversar muito bem Daqui até lá Meu irmão querido Eu quero falar uma coisa com você É... Eu vou chamar minha cunhada Aqui a sua esposa Para me mostrar a sua casa aqui Tudo que tem ao redor Tudo bem? Vamos cunhada Vamos Me mostre Por favor Eu quero conhecer mais Sobre o seu território Que vocês conquistaram Quero ver se é equivalente Ao nosso deserto Venha Oi Tigreza Eu te chamei aqui pra longe Não é porque eu queria ver nada Mas é que eu estou apaixonado por você Não Tigreza O que você fez? Não era pra você ter me beijado Por que você fez isso? Não Tigreza Volte Volte Eu quero falar com você Por favor me desculpe Se eu fui muito invasivo Porque Eu estou apaixonado por você Esses dias todos Que estamos passando juntos aqui Eu Estou me apaixonando A cada dia mais Por favor Fique comigo Me desculpe Se eu fui muito invasivo E te beijei Mas Vamos fugir comigo? Eu não posso Eu tenho uma família O que eu vou fazer? O que o Tigre Tóxico vai pensar? Ele vai me matar Se eu fizer isso Faz assim Irei ficar mais um tempo Aqui com meu pai E até lá Você pensa direitinho Vamos nos ver todos os dias E assim Nós vamos Conhecer um ao outro melhor Eu preciso acabar Com o Tigre Tóxico Eu preciso aniquilá-lo De uma vez por toda Eu preciso acabar Com a vida dele E só assim Eu poderei ficar Tanto com a minha herança Completa Quanto com a esposa dele Irmão Tenho uma coisa Para te mostrar Tenho uma surpresa Para você Venha comigo Eu preciso te mostrar algo Preparei uma surpresa Bem legal Para você E já que você Vai ser o novo herdeiro Das nossas terras Eu e você Teremos que estar Juntos E preparados Para tudo É agora Que ele vai cair Na minha armadilha Vou acabar Com o meu irmão De uma vez Por todas Esta máquina É um presente Para você Venha Ela é toda sua Sobe ali em cima Que eu vou te explicar Como é que ela funciona Eita lasqueira Eita lasqueira Olha o tamanho Dessa máquina É minha Nossa Pera aí Deixa eu ver A raudal primeiro Que ela é muito bonita Olha que bitelona Que máquina bonita Isso aqui é futurista Demais Onde foi que tu conseguiu Isso aqui Irmão Tá envolvido Tá envolvido com gente Ruim não Pelo amor de Deus Não faço não Vou entrar aqui Para ver Cara Que máquina Bonita Olha O que ela faz Irmão Fala aí Irei te mostrar Agora Irmão Como é que funciona Isso aqui Fique aí Pronto Agora consegui Você não vai Provavelmente Não vai estar Conseguindo se mexer Esta máquina Irá absorver A sua força vital Resumindo Para você Que é pouco burro Ela irá tirar Sua vida Aos poucos E agora Eu poderei Ficar com Toda a herança Para mim E mais Algumas coisinhas Que eu nem vou falar Prefiro que você Morra sem saber Não Irmão Irmão Por favor Não irmão Eu estou sentindo Muita dor Não estou aguentando Eu estou ficando Muito ferido Não consigo Sair daqui Ai meu Deus O que está acontecendo Comigo Por favor Irmão Me tire daqui Não Está doendo Não O que está acontecendo Comigo Não Não Meus filhotes Sumiram Para onde Que eles foram Meu filho Red Saiu com meu Filhote Tigre Tóxico Eu não sei Por que Eles saíram Assim Meu filho Chamou ele Do nada Ele estava Todo desconfiado Não Não é só Porque ele é Meu filho Que eu vou Acreditar Nele Meu filho Red Ele tem Um temperamento Muito forte E ele é Muito ganancioso Tenho medo Que ele faça Alguma coisa Com meu Outro Filho Tóxico Eu acho Melhor Eu ir Ver O que Eles Estavam Fazendo Fico Muito Feliz Que eles Estejam Se Se envolvendo Pois os Territórios Que eu Tenho É dos Dois Eu Gosto Muito Que eles Estão Se dando Bem Mas ao Mesmo Tempo Eu fico Muito Preocupado Como um Pai Tomara Que eles Estejam Se dando Bem É isso Que importa Mas Eu vou Procurar Saber O que Aconteceu Por aqui Misericórdia Já Tem Morto Por aqui Eu acho Que meus Filhotes Estão Limpando O Território Isso Deve Ser Paranoia Da Minha Cabeça Vou Aproveitar Que eu Tenho Dois Filhos Viris E Fortes E Vou Dormir Eu Acho Que isso Tudo É Ilusão É Só Uma Paranoia Da Vem Vem Amiga Tenho Babado Para Te Contar Você Não Tem Noção Vou Aproveitar Que meu Sogro Está Dormindo Aqui Atrás E Que Ele Não Está Acordado E Vou Te Contar Sabe Aquele Irmão Do Meu Esposo Que Chegou Agora Pois É Eu Estou Com Ele Ele É Maravilhoso Você Não Tem Noção Ele É Lindo Cheiroso E É Muito Antecioso Comigo Eu Pegar O Território Que É Do Pai Dele Do Irmão Que É Meu Esposo Para Ficar Só Para Ele E Ele Diz Que Ia Fazer Alguma Coisa Para Que Isso Acontecesse Nossa Eu Não Acredito Que Elas Estão Falando Sobre Isso Vou Fingir Que Estou Dormindo Para Escutar Tudo Que Elas Tem Para Dizer Pera Eu Acho Que Se Meu Filho Estava Planejando Isso Tudo Ele Deve Ter Aprontado Alguma Coisa Para Meu Filho Tóxico Tchau Amiga Vai Com Deus Volte Sempre Tchau Tchau Para De Comer Terra Amiga Não é Bom Não Deixa Esse Velho Dormindo Eu Vou Sair Um Pouquinho Preciso Caçar Estão Morrendo De Fome Tomara Que O Plano Do Meu Novo Namorado Dê Certo Olha Parça Sirigata Está Colônia Com Meu Filho Red Eu Preciso Ir Atrás E Salvar Meu Filho Tigre Tóxico Eu Tenho Certeza De Que Ele Está Em Perigo Tenho Certeza Isso Não Pode Acontecer Com Meu Filho Tigre Eu Deixei Que Muita Coisa De Ruim Acontecesse Com Ele Quando Abandonei Ele Com Com A Mãe Dele Tudo Na Minha Juventude Não Posso Correr O Bem Que Eu Sabia Eu Tinha Lido Alguns Comentários E Tudo Indicava Que Era Você As Pessoas Comentaram E Falaram Que Era Você Filho Red Eu Não Sei Como Você Teve Coragem De Fazer Isso Com Seu Próprio Irmão Você É Muito Ganancioso Eu Já Descobri Tudo Viu Seu Safado O Que Você Está Fazendo Com A Esposa Dele O Que Você Está Planejando E Tudo Você Vai Perder Tudo Com Eu Vou Te Dar Surra Para Você Aprender Você Sabe Que Não É Forte Como Eu Ainda Toma Você Vai Aprender Tome Filho Eu Vou Te Você Precisa Levantar Meu Querido Levante Não Morra Filho Filho Por Favor Meu Querido Levante Por Favor Você Você Não Vai Ter Por Favor Meu Filho Vou Te Ajudar Levanta Vai Isso Vem Filho Boa Você Conseguiu Acordar Meu Filho Ainda Bem Estou Muito Feliz Vamos Filho Eu Preciso Te Contar Tudo O Que Aconteceu Seu Irmão Tramou Para Você Ele Quer Tomar Sua Esposa E Todos Os Territórios Mas A Partir De Hoje Ele Perdeu Tudo Tudo Mesmo Ele Vai Ter Que Embora Para Outro Território Nem Aqui Perto De Nós Ele Vai Poder Ficar Eu Estou Exilando Ele Só Pela Maldade Que Ele Está Cometendo Com O Próprio Irmão Uma Criatura Como Essa Não Pode Ficar Entre Nós Irmão Levante Para De Fingir Que Está Caído Eu Sei Que Você Não Ia Se Afeitar Tão Fácil Você Como Meu Pai Falou Você Está Tão Rui Como Meu Pai Falou Que Vou Deixar Você Embora Daqui E Não Pode Ficar No Território Eu Vou Lhe Dar O Território Que Você Merece Já Que Meu Pai Me Deu Tudo Que Ele Tem Eu Vou Lhe Mostrar O Que É Seu E Você Vai Poder Viver Com Minha Ex Esposa Já Que Você Quer Tanto Ela Pode Ficar Para Você Meu Você Estava Fazendo Com Melhor Comigo Não Com Meu Irmão E Eu Não Vou Deixar Vocês Ficarem Vocês Perderam Todo Território Todo Direito De Conquistar Qualquer Coisa Mas Eu Vou Dar Um Terreno Para Vocês Essa Casa Aqui Podem Ficar Para Você Eu Vou Embora Com Meu Filho Adotivo E Com Meu Pai Nós Vamos Para Bem Longe Aqui Fazemos Uma Casa Ainda Maior Mas Eu Vou Deixar Um Território Inteiro Para Você Você Vai Ter Um Território Inteiro Só Para Você Irmão Viu Nossa Aí Sim Agora Gostei Eu Sabia Que O Errado Compensava Eu Sabia Que Fazer Aquilo Com Meu Irmão Ia Compensar Esse É Um Idiota Ele Tá Deixando Um Território Para mim Aí Irmão Gostou Esse É Todo O Seu Território E Aí Vocês Gostaram Do Território Imenso Que Eu Dei Para O Meu Irmão Traidor Da Minha Parceira Vocês Gostaram Então Deixe Aqui Nos Comentários Se Inscreva No Canal E Ative O Sininho Se Inscreva Logo Estamos Indo Rumo Ao Um Milhão De Inscritos E Eu Sei Que Você De Casa E Não Vai Querer Ficar De Fora Mano Se Você Ficar De Fora Você Não Vai Poder Falar Rodrigo Eu Te Seguia Desde Quando Tinha 500 Mano Estamos Pertinho De Chegar No Milhão No Milhão E Aí Você Só Vai Se Inscrever Quando Tinha Um Milhão Não Se Tá Tá Assistindo Esse Vídeo Com Certeza Você Deve Gostar De Dinossauros Pois É Pensando Nisso Mercado Barato Veio Até O Canal Rodrigo Esfiche Para Dar Uma Promoção Para Todos Vocês Que É Fã De Dinossauros E Animais O Mercado Barato É Muita Novidade Por Vídeo Então Dá Uma Passadinha Lá No Mercado Barato E Compra E Use O Cupom RODRIGO10 Que Você Vai Ganhar 10% De Desconto